Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 barra 7, eu sou o Gustavo Dantas e hoje o convidado é o meu xará, Dudu Dantas. Fala aí, Dudu, como é que você está? Gustavo, prazer enorme estar falando com você, estou ótimo aqui, estou falando do Rio de Janeiro e espero que esse podcast seja visualizado por bastante gente e muita gente possa aprender aí com o nosso bate-papo. Isso aí, então pra galera que não está ligado, Dudu, lutador de MMA, faixa preta, de juízo do mestre André Pederneiras, foi campeão do show tour, campeão do violator, então tem uma estrada longa e a gente vai falar disso, o Dudu começou a lutar muito cedo e ainda está ativo. E como é que está a situação agora? Você assinou, viu, o negócio assinou com um evento na Europa, não é isso? Foi, Gustavo, assinei com um evento, mas esse evento, ele não deu muito certo porque estava tudo fechado, a Alemanha estava completamente fechada para nós brasileiros, mas acabou abrindo agora nessa semana, na semana passada. Só que eu tinha assinado em maio, porque foi um evento que me deu carta branca para eu poder fazer uns outros compromissos, caso eu receba uma proposta melhor, eu posso ir também. Então, foi um evento, assim, eu luto, mas eu não estou preso, sabe? Não estou com o contrato fechado, igual os outros eventos na qual eu iria lutar, iria me travar. Então, esse foi o único evento que eu achei, assim, sem precisar ficar mais de uma luta, né? Os outros eventos, o mínimo eram 24 meses. Aí, se fosse para ficar 24 meses, dois anos, era melhor ter ficado no Bellator. E aí, eu tinha saído do Bellator em 2019, em 2020 eu anunciei, e aí, em março, março para maio, se não me engano, março ou maio, ou abril, eu fechei com esse evento Elite. Mas, como eu te disse, a Alemanha estava fechada por causa da pandemia, abriu agora, semana passada, e eu acabei fazendo uma luta aqui, no Chotô. É, por um acaso, eu até assisti, foi o quê? Mês passado, alguma coisa? Acabei até assistindo também. Foi, foi dia 24 de julho, foi o Chotô 108, se eu não me engano, e aí, cara, eu estava vindo treinando já há muito tempo, né? Na verdade, depois da minha última luta, eu vim ajudando muito o Júnior, né? Que ele mudou para a categoria Peso Galo, e aí, desde a primeira luta dele, né? Que ele estreou com o Marlon Moraes, eu já vim fazendo o camp dele, ajudando ele no camp. Então, ele, pô, ele fez três, quatro lutas aí, e eu estava só esperando, 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 e nada, nada, nada. Aí aconteceu, é claro, via pandemia, e aí veio esse lance de viagem, não pode viajar, como é que vai ser, e não acertei nada certo com outros eventos. E aí, resolvi lutar aqui dia 24 de julho, por um mês que eu já estava pronto, já estava treinando há muito tempo, já vim evoluindo pra cacete aí esse tempo da pandemia, né? E aí, resolvi lutar, e lutei dia 24. E, olha só, qual foi a última vez que você lutou no Brasil, antes desse evento? Eu acho que foi em 2012, 2012 que foi o Chotô, foi em 2012 o Chotô, se eu não me engano. E como é que foi pra você, mentalmente, emocionalmente, falando, pô, você lutou, meu irmão, em casa, literalmente em casa, pô, você treina ali bem à vontade, como é que você se sentiu? Gustavo, eu me senti muito bem, muito bem, mas, assim, eu me senti muito bem porque a minha última luta, né, a minha última luta, no caso, foi uma luta que eu aceitei aí por, em 26 dias, né, me deram um cavalo de Troia, mas, assim, eu assumo toda a responsabilidade, a culpa foi minha, eu quis aceitar. Era uma luta no lugar que eu gostaria muito de ter lutado, e lutei, que foi o Madison Square Garden, e depois dessa luta veio a pandemia, né, e aí, pô, eu perdi essa luta, e, cara, eu fiquei um ano e pouco aí, junto com a pandemia, sem lutar, e aí eu tive muito tempo pra estudar, né, e aí eu estudei muito, cara, aprendi muito, porque, pô, fiquei muito tempo sozinho, muito tempo estudando, e aí eu mudei muito da minha cabeça, eu vou, não vou mentir pra você, se fosse alguns anos atrás eu tivesse lutado no Brasil, depois de lutar tanto tempo nos Estados Unidos, eu acho que isso teria impactado, sim, a minha mente, né, eu teria me sabotado de alguma forma, mas... Você se diz mais numa pressão, você se diz mais numa pressão de ter que mostrar resultado, obrigação, nesse jeito ou não? Exato, uma pressão de ter que mostrar resultado, né, uma pressão de ter que ganhar por estar na minha casa, por estar ali no meu centro de treinamento, onde eu treino, com toda a minha família do lado, meus treinadores, né, a galera toda do Rio de Janeiro me olhando, então eu teria entrado com uma pressão gigantesca, mas foi totalmente diferente, eu reprogramei a minha mente, né, o antigo eu, né, o antigo eu, na verdade, o antigo Dudu, eu deixei ele de lado, eu reprogramei, instalei um outro sistema na minha mente, cara, eu entrei uma outra pessoa, eu entrei super presente, muito conectado, e assim, consegui fazer 10% do que eu vinha treinando, mas esses 10% foram totalmente, como é que eu posso dizer, eficientes, né, e assim, eu tava muito presente, muito conectado, como eu nunca estive antes, né, então acho que esse aprendizado que eu tive em 2019, mais a pandemia que veio, ficou esse tempo todo sem lutar, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que isso veio como um presente para eu poder evoluir, crescer, reprogramar minha mente, principalmente. É, e essa fase aí da pandemia, lógico, não vou dizer para todo mundo, mas para quem quis usar esse tempo para reflexão, foi excelente, mas o que você acredita que te ajudou nesse processo de reflexão, além de estar, a galera tá forçada mesmo, senta a bunda aí, espera, não pode sair de casa, aquela coisa do lockdown, mas o que mais que te ajudou, livros, vídeos de reflexão e yoga, o que que te ajudou nesse processo? Eu acredito que o principal foi a mudança de hábitos, né, assim, em 2019 eu me formei em profissional coach, pela Slack, eu tinha um patrocinador, né, que é a sociedade latino-americana de coach, já por 3, 4 anos, se eu não me engano, e eu nunca tinha me interessado em estar fazendo nada desse tipo, e aí em 2019, antes dessa luta, é, eu já estava um tempo sem lutar, também, né, isso me desmotivava muito, estar num evento que eu não lutava com frequência, então isso desmotiva um pouco, e aí eu resolvi fazer esse curso, esse, de me formar em coach, profissional coach, e aí eu me formei, fiz esse curso, que assim, foram 250 horas de aula, que realmente mudou, mudou, assim, a forma com que eu via as coisas, e aí eu aprendi dentro desse curso, aprendi o método socrático, né, o método de questionamento, e aí logo depois eu consegui essa luta, através do método socrático também, negociando e tal, mas essa luta não foi tão boa, né, eu acreditei muito que, para estar em alta performance, eu acho que 24 dias, eu achava que 24 dias seria tranquilo, uma vez que eu já vinha treinando, só que para você entrar em hiperfoco, 24 dias é pouco, né, se tratando de MMA, um esporte complexo que tem, que exige, que você necessita ser bom em todas as áreas, e aí eu aceitei isso, e não tive o resultado que eu esperava, mesmo sabendo que eu era superior ao meu oponente, em diversas áreas, só que eu paguei um preço muito alto por fazer, por aceitar essa luta, e aí passou essa luta, não me deram outra luta, ficaram esperando, quando eu fui ver, meu contrato já tinha acabado, e aí meu contrato tinha acabado, ninguém tinha falado nada, e aí eu tinha uma alternativa, ou eu aceitava essa próxima luta, que me ofereceram logo depois, em novembro, ou não aceitava e esperava, de uma vez, aquele contrato, fechar de uma vez por todas, e não precisar renovar, porque eu sei que se eu aceito mais uma luta, automaticamente eu renovaria por mais dois anos, e eu falei, não, acho que está na hora de esperar mais um pouco, e logo em seguida veio a pandemia, ninguém falou mais nada, deixei passar também, e lá para, foi março ou abril, eu pensei em eu mesmo anunciar, uma vez que o evento não anunciou a minha saída, e aí eu anunciei, e aí esse tempo todo eu vim desenvolvendo ainda mais, os meus livros, os estudos, os vídeos, e assim, uma coisa que me deixou muito, que me deixava meio fora de si, era não estar presente, Gustavo, exemplo, eu ia fazer uma luta, e aí eu ligava muito para quem estava olhando, ou o lugar que você... Para as coisas que você não tem controle. Exato, eu focava no que eu não tinha controle, exemplo, vou lutar, quero lutar no Madison's Que Aguardem, um lugar onde os maiores jogadores do mundo já jogaram, e esse lugar vai ser muito foda e tal, e aí o cara jogou isso contra mim, me oferecendo nessa luta, e eu fui. E aí eu focava muito nessas coisas, coisas assim que eu não tinha controle, coisas que não faziam sentido, ou seja, essas coisas me deixavam, faziam com que eu tivesse uma avalanche de pensamentos, e meus pensamentos me deixavam com emoções que não eram legais para o momento. Então, eu automaticamente não estava ali conectado 100%. Então, depois que eu aprendi a me conectar, a estar 100% presente, acho que tudo mudou, e essa minha última luta, eu consegui usar técnicas na qual eu aprendi, vim desenvolvendo, e fez assim, foi um estalo, assim, cara, virei a chave, o caminho é por aqui, é aqui que eu tenho que desenvolver, é aqui que eu tenho que progredir, e é aqui que eu tenho que aperfeiçoar. Então, eu acho que foi isso. Foi esse tempo, foi essa pancada muito forte que eu levei, porque, pô, quando a gente perde, a dor maior é no coração, nem no corpo, nem nada. Acho que o coração que machuca muito. A gente sofre muito com isso. E aí tive esse tempo todo para pensar, a pandemia tive esse tempo todo para refletir e poder aprimorar, progredir nos estudos. E aí eu fui vendo vídeos, fui lendo livros, e usando o método socrático, de questionar e por que eu estou fazendo isso, por quê, para quando, onde, incluindo metas, plano de ação. E, cara, isso vem fazendo muito sentido. E eu fui vendo isso, que eu pude me ajudar e poder ajudar outras pessoas também. Então, isso, acho que esse tempo todo, acho que a diferença aí que você perguntou foi uma soma, né? Foi uma ajudinha ali no coach, no profissional coach, que me apresentou o método socrático, no qual eu podia fazer o auto-coach comigo mesmo, através de questionamento. Mas essa luta, que foi uma pancada muito forte no meu coração, e logo depois, esse tempo todo aí, para poder pensar e desenvolver, e graças a Deus, graças ao meu trabalho, eu tive esse tempo, esse tempo de poder ficar um ano e pouco, dois anos sem lutar, sem precisar fazer outras coisas, e estar me preocupando em outras coisas, não estar me preocupando comigo e estar me desenvolvendo. E é interessante como a vida ensina, ligado? Então, a galera que está assistindo aí, de repente, mais nova, está desenvolvendo, você está com 32 agora, né? Isso. Então, passa, com certeza passou um filme na sua cabeça de lutas que você não estava presente, tá ligado? Deu certo, de repente você, as coisas foram, mas você vai olhando, você vai analisando, fala, caralho, não tinha parado para pensar em certas coisas, ou seja, se de repente você tivesse ganho naquela luta, de repente você não ia estar no estágio que você está emocionalmente hoje, tá ligado? Se você tivesse ganho, chegou lá, pum, botou um maluco, sentou, ah, estou bem, pá, 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 mas você teve que passar por essa experiência para hoje em dia você ter uma visão completamente do que aconteceu. Então, hoje em dia, eu tento fazer, é difícil, não é fácil da gente falar, pô, se é positivo, se é negativo, são eventos, a gente bota o rótulo que quiser, porque eu te garanto, você, quem estiver assistindo em casa, pode ser alguma coisa que de repente aconteceu, precisa nem dizer cinco anos atrás, de repente pode ser um pouquinho menos, aconteceu uns anos atrás que quando aconteceu foi uma coisa, vamos dizer, rotulada negativa, mas você olha hoje em dia e fala assim, cara, ainda bem que eu tive que passar aquela experiência, tipo assim, foi horrível quando aconteceu, mas hoje em dia eu estou numa posição melhor porque eu tive que passar por aquilo, então, é positivo, é negativo, tipo assim, é um evento, a gente pode botar o rótulo que quiser, mas só pelo fato de ser reavaliável, cara, eu chamo de undesired outcome, que é o resultado indesejado, acontecer algo que a gente não queria, irmão, aconteceu, bola para frente, vamos, qual o próximo passo? Então, pode ter certeza que teve um motivo para você ter perdido aquela luta, acho que as coisas não acontecem do nada e hoje em dia para você estar num estágio mais avançado emocionalmente, com certeza você tinha que passar essa experiência, como você passou já de 30 lutas. é exatamente, isso que você está falando principalmente de aprender e progredir, principalmente em estar presente, que isso já aconteceu em diversas lutas de mim, e eu acho que aprender, aprender a estar 100% presente não é fácil, assim, cara, eu acho que eu tenho 28 lutas, 28, 29, eu não sei agora, mas assim, todas as lutas que eu estive muito presente, cara, eu parecia ver os golpes em câmera lenta, eu estava falando até isso que a minha esposa, cara, eu já vi o golpe em câmera lenta, pode parecer mentira, eu falei isso pra ela no dia que a gente viu um filme do Homem-Aranha, eu falei, cara, sacanagem, já tive uma visão assim na luta, algumas lutas minhas eu conseguia ver o golpe do cara em câmera lenta, é impressionante, é difícil de falar isso, estágio de flow total, flow total, muito focado, mas muito, mas tão focado que, cara, nada na minha mente, não passava outra coisa na minha mente a não ser o cara ali na minha frente, já teve outras que eu nem lembro, que parecia que eu nem estava ali dentro do octógrafo, dentro do ringue, por quê? Aí eu comecei a refletir, exatamente, comecei a refletir e ver as lutas na qual eu não estava conectado, foram, acho que a primeira que ficou muito, marcou muito pra mim foi uma luta que eu fiz no Xotô, foi minha única derrota no Xotô, que eu lembro, foi assim, cara, eu lembro dessa luta do Bop, do Bop, exatamente, esse evento, olha só, agora você falando nisso, veio outro insight, qual foi o insight? Mais uma vez, eu fiquei um ano sem lutar, com um contrato pelo Belator, e o Belator me deixou um ano sem lutar, e por isso, eu fiquei com muita vontade de lutar, e aquela vontade minha começou a ultrapassar, começou a ser mais forte do que eu, e aí o Dedé falou assim, vamos fazer um evento, fazer um Xotô, que eu já estou com patrocínio do governo do estado, e a gente vai fazer um evento pra você, aí eu, beleza, vamos fazer um evento no Bop, vai ser um evento, a sua luta vai ser a principal, e aí ele fez um evento pra mim, pediu a atualização pro Belator pra eu poder estar lutando, e aquilo pra mim foi o máximo, falei, pô, que maneiro, vou fazer um evento, lá voltar, vou fazer a luta principal, e olha, eu era o campeão do Belator, e eles deixaram eu fazer esse evento, porque eu já estava há um ano sem lutar, e aí eu falei, pô, ótimo, vamos lutar, Gustavo, fechou a luta, beleza, botaram um americano, um havaiano, não sei se o cara é havaiano ou americano pra lutar comigo, e aí chegou na luta e tal, na pesagem, culminando até o peso, 62 e 900, nunca tive problema com peso, por mais que eu sempre estive muito pesado, assim, pra peso galo, que é 61 e 300, eu sempre mantive 71, 72, 10 quilos, e aí bateu, marcaram 62 e pouco, pra mim não foi problema nenhum, batiu peso, e fomos pra luta, chegou no dia da luta, a luta era no batalhão de choque, era no centro da cidade do Rio de Janeiro, batalhão de choque da polícia, e aí chegou lá e tal, tinha um lugar pra gente aquecer, e eu lembro que logo em seguida, o Loura tinha ganho, dois meses atrás, o Marcos Loura tinha ganho um GP, e quando o Loura tinha ganho um GP, ele falou que gostaria de disputar o cinturão, o cinturão era meu, e assim, eu falei, porra, não quero lutar com o cara, não quero lutar com o Loura, mas vou lutar com o Loura, acho que vai ter um jeito de resolver isso e tal, mas ficou esse, esse bafafá da mídia, luta ou não luta, e aí eu aquecendo pra lutar no setor Bop, até lembro as pessoas que estavam comigo, tinham três cornes, Marlon, Johnny, acho que era o pirata que estava, e aí entrou duas TVs lá em cima, lá no camarim, onde a gente estava aquecendo, e aí os caras vieram, eu nunca me esqueço, foram o SBT e o Esporte Interativo, e aí o cara começou a fazer, me chamar ali e fazer muitas perguntas próximo de eu entrar, e aquilo ali me incomodou, sabe, porque, porque na hora das perguntas, ele fez algumas perguntas que não faziam sentido, porque eram repórteres que não eram da luta, eram repórteres de rua, e faziam as perguntas de nada a ver, e eu ficava assim, e aí um cara chegou e perguntou, ai, tua luta contra o Loura, como é que vai ser, que não sei o que, eu nunca me esqueço, essas perguntas que ele fez pra mim naquele dia, me desestabilizou completamente, porque eu fiquei irritado, e quando você fica irritado, você, caramba, aquilo eu não podia demonstrar, e aquilo por dentro foi me corroendo e foi me levando pra um estado totalmente diferente, a minha energia mudou naquele momento, hoje em dia eu entendo isso, mas, em 2012, eu tinha 23 anos, eu não tinha essa inteligência emocional, não sabia como lidar com isso, e aí ele perguntou, cara, como é que vai ser sua luta com o Loura, e tal, você vai lutar com um amigo seu, o que você espera da luta, e eu nem lembro o que que eu respondi, eu sei que eu fiquei muito irritado, muito nervoso, e fui lutar, eu só queria, a minha cabeça na luta quando chamou meu nome, eu só queria lutar, acabar aquela luta e sair dali, eu só queria isso, eu só queria isso, eu lembro que eu entrei correndo, quando chamou, chamou meu nome, entrei correndo, pulei o ringue e tal, quando começou a luta eu fui pra cima do cara, como eu sempre faço, mas eu joguei a joelhada, ele se defendeu, e aí começou a luta ali estudando, eu lembro que ele me deu um cruzado, eu me afastei, joguei um, dois e cruza, o meu cruzado pegou, ele balançou as pernas e foi pras cordas, quando ele foi pras cordas eu corri, quando eu corri ele fez assim, se fechou, aí eu joguei a joelhada alta, quando eu joguei a joelhada alta, ele bloqueou, aí eu clinchei ele, eu dei a joelhada, caí, clinchei, quando eu clinchei ele fez isso aqui, cruzou, ele nem viu, ele fez assim, pum, pegou no meu queixo, eu caí, apagado, aí, perdi a luta, fiquei muito mal e tal, e aí, enfim, passou, aí logo depois eu lutei com o Louro, né, foi alguns, algumas semanas depois, meses, minto, foram uns meses depois, e aí foi uma das minhas melhores lutas, se não me engano, lutei até abaixo do peso, o Louro realmente estava muito forte no dia, mas eu estava muito rápido, enfim, consegui fazer tudo na luta, mas assim, tendo, tendo esse insight agora que você falou, e aí pegando essa parte, cara, isso me desestabilizou totalmente, totalmente, totalmente da minha luta, me deixou, me deixou assim, meu corpo estava ali, mas minha cabeça estava em outro lugar, era assim, eu queria sair dali, eu não estava feliz, eu não estava curtinho, eu não estava irritado, eu queria acabar com aquela luta e sair para casa, entendeu? Então, cara, isso realmente me deixou muito mal, mas se fosse hoje em dia, eu saberia muito bem lidar com essa situação, entendeu? Mas, de novo, a vida ensina, e cara, vamos falar um pouco do começo da tua carreira também, para o pessoal que não sabe o teu respeito, crescendo, vindo de uma, como se diz, os começos, humble beginners, que se fala, depois, bem em comunidade, e você faz, sabe, uma vida muito simples, e você, com todas as dificuldades, conseguindo conquistar os seus objetivos, como é que foi o primeiro interesse, e aí, até entrar nas artes marciais, e começar a tua carreira mesmo? Então, começou, eu comecei nas artes marciais com 13 anos, eu sempre gostei de fazer esportes, eu era obeso, eu tinha 12 anos, eu tinha 74 quilos, eu era gordinho, pequenininho, mas sempre fiz esporte, sempre gostei, e assim, por eu ter TDAH, transtorno de déficit de atenção, e eu não sabia disso, fui descobrir, mais ou menos, há 5, 6 anos atrás, eu fazia 1, fazia 2, 3, 4, 5, 6 tipos de esporte, ao mesmo tempo, e não me encontrava, não me encontrei em esporte nenhum, e também na escola, eu tinha dificuldade de prestar atenção no que a professora falava, e aí, a minha mãe, por não ter conhecimento, por trabalhar a vida toda, em casa de família, ter que trazer alimento para casa, ter que cuidar da gente, ela nunca se atentou a isso, e nunca soube, muito menos o que era um TDAH, de transtorno de déficit de atenção, e aí, ela achava sempre que, cara, Eduardo vai ser bandido, Eduardo vai ser, vai entrar para o tráfico, porque eu morava em comunidade carente, e era muito, eu era muito ligado, era muito acelerado, e aí, ela sempre achou isso, que eu ia partir para o outro lado, e ela sempre falava, meu filho, você não pode, se um dia você for preso, eu nunca vou te visitar, que não sei o que, já chegou até a achar que eu estava usando droga uma vez, ela, meu filho, você estava usando droga e tal, porque eu era muito agitado, e aí, o tempo foi passando, com 13 anos, eu conheci o jiu-jitsu, através de influências de amigos, por isso que eu sempre acredito, que o espelho, é aquele que está mais próximo de você, por mais que você esteja em uma comunidade, tem um cara do tráfico, mas tenha um pessoal do esporte também, isso faz toda a diferença, porque você tem opção, quando você não tem opção nenhuma, só o cara do tráfico, você às vezes, vai querer seguir o caminho, mas se tem duas opções, você vai pelo caminho do esporte, sempre que o esporte, ele, ele faz com que você, ele te vicie, ele é gostoso o esporte, ainda mais uma criança pequena, que não entende nada, ela quer ver, ela quer aprender, ela quer sentir, então a criança experimenta, e aí conheci o esporte, através de influências de amigos, e, desde os 13 anos, eu comecei a praticar muito, e não parei, não parei mais, até ir para a academia do Dedé Pederneiras, foi em 2005, eu já treinava com o Marlon, o Marlon Santos tinha um projeto social, aqui no Morro Santo Amaro, e depois, eu fui para a academia do Jorge Neném, que era Branzina e Jiu-Jitsu, porque minha mãe teve uma discussão com o presidente lá do Morro, e me tirou lá do Casarão, me tirou do projeto, me botou para treinar na rua com o Jorge Neném, e aí eu fiquei treinando uns 10 meses com o Jorge Neném, só que o treino era segunda, quarta e sexta, igual lá no Casarão, segunda, quarta e sexta, e assim, eu queria treinar todo dia, porque eu comecei a gostar muito, falei, cara, eu quero treinar todo dia, quero treinar todo dia, e aí, antes de ir para o Dedé, eu competi pela primeira vez, lá no Jorge Neném, tem um campeonato chamado, que era da Lerge, era Niterói, e depois de eu sentir a sensação da competição, sentir aquilo, caramba, lutar contra a pessoa, adrenalina a mil, aí eu falei, cara, eu quero fazer isso todo dia, eu quero aprender isso, eu quero aprender isso de verdade, e aí falei com a minha mãe e tal, e aí voltei para o projeto aqui, e aí, quando eu voltei para o projeto aqui, eu era criança ainda, tinha 14 anos, 15 anos, e aí falei com o Marlon, só que o Marlon não me deu muita ideia, pô, tinha 14, na época tinha 14, comecei com 13, com 14 eu voltei para o projeto aqui, e não me deu muita ideia, aí eu falei com o meu cunhado, ele me levou lá para a academia do Dedé, que você deve ter conhecido, que é lá no Sobrado, que era no Sobrado, em Botafogo, inclusive eu moro até aqui perto, e aí foi lá, assinei, ele pagou a descrição para mim, o meu cunhado, assinei seis meses, na época eram seis cheques, 60 reais, e aí depois, não sei se você lembra dessa época, seis cheques, e meu cunhado assinou também, só que o meu cunhado treinou uma semana, depois me deu todos os cheques dele para mim, a mensalidade dele, fiquei um ano treinando, e aí comecei a treinar lá, e comecei a competir, e aí cara, quando eu fui ver, eu estava pedindo para o, para o Danilo Scherma, para treinar MMA, porque eu já fazia todas as artes marciais, treinava boxe com Giovanni Diniz, com o Itaí, com o Rodrigo Ruas, e aí vi o pessoal treinando MMA, o Shaolin na época, Marcelino, não, Marcelino não treinava não, era o Shaolin, era o Loro, era o Marlo, o Acra, Ronis Torres tinha acabado de chegar também, o Aldo estava treinando já, e o Aldo bem magrinho, era o cara mais completo lá na época, aí eu pedi para treinar, aí o Danilo lá, vem aí terça-feira, aí o Danilo que me chamou para treinar, e aí com 15 anos eu comecei a treinar MMA, e com 17 eu estreei como profissional, contra o William Parrudinho, e foi a minha primeira luta que foi no Chuteu Brasil, e aí começou, e como é que foi a drena aí do primeiro evento, porque tudo é novidade, por estar animado, empolgado, como é que foi? Então, uma ótima pergunta essa, porque teve uma frase, bem interessante, a minha primeira luta de MMA, foi contra as faixas pretas de luta livre, que era o William Parrudinho, e não sei se você lembra da outra academia, que era na Marquês de Abrantes, do Dedé no terceiro andar, ele fazia o evento ali, era o segundo evento que ele estava fazendo, o Choteu, o Aldeira, era um total aquele que era, meu irmão, era aquele ringuezinho desse tamanho, o ringue, Gustavo, eu nem sei se era 5x5, ou 6x6, eu sei que é muito pequeno, do lado umas cadeiras, do outro lado das cadeiras, e dava 150 pessoas no total, e lotava, porque todo mundo queria ver, bebida liberada, whisky, comida boa, Dedé, botava tudo muito melhor para a galera que ia assistir, porque o ingresso na época era 150 reais, era um valor aí, é, é, alto, né, para a época, por 150 reais, e aí, ele fechou essa luta, minha primeira luta, eu lembro que eu estava aquecendo, aí chamou do próximo luta, aí eu subi adrenalizado ali, naquela escadinha, da upper, e aí começou a fumaça, começou a fumaça, aí eu subi na escada, aí eu subi correndo, quando chegou no quase último degrau, o Dedé estava, aí ele olhou assim para mim, falou assim, aí, não era isso que tu queria? Agora vai lá e mostra lá, que eu quero ver, cara, mas meu coração, aí, aí meu coração, me encherou mais, jogou a pressão toda, vou jogar a pressão em cima desse garoto, e vou ver, se ele vai performar ou não, e aí falou, aí eu entrei no ringue, meu irmão, eu lembro só de ter tocado a mão do cara, acho que era o Shaolin, o Shaolin era o árbitro, o Shaolin está, afasta, quando afastou, eu falei, vou pular logo com a joelhada, corri, bum, deu a joelhada no cara, e aí, já comecei a sair pegando ele, na parte em pé, e movimentando, inventou me derrubar da bisprol, enfim, foram três rounds, que eu ganhei bem a luta, ganhei os três rounds, muito bem, peguei as costas, quase cheguei, quase finalizar ele, mas eu era um cara muito forte, quase não tinha pescoço, ele, trapézio, eu era muito magrinho também, mas enfim, ganhei a luta, mas eu nunca me esqueço dessa frase, que o Dadeu falou, jogou a pressão total, ele falou assim, vou ver agora se esse moleque quer mesmo ou não, se ele, se ele é para fazer um esporte como MMA ou não, porque qualquer coisa, ele vai dar um passo para trás, ou vai perder, depois ele vai existir, mas vou jogar a pressão toda em cima dele, e eu nunca me esqueço dessa frase. Caldeirão total, e mesmo você está dois passos, já está trocando porrada, não é? Não. Nem dois passos, nem dois passos. Não tem como, tem nem que movimentar, é correr para cima, ou sair correndo do ringue, na verdade. E aí a tua primeira luta internacional foi no Japão? Então, aí logo depois, bom, aí nessa época, eu esqueci até de falar, nessa época eu comecei a parar de competir jiu-jitsu, eu era faixa azul de jiu-jitsu, quando eu estirei pela primeira vez, e eu vinha ganhando tudo no jiu-jitsu, eu vinha ganhando o campeonato carioca, eu vinha ganhando estadual, eu ganhei o brasileiro, e o único campeonato que eu perdi foi o mundial, eu perdi o mundial de cara também, perdi para um moleque de São Paulo, depois veio treinar aqui comigo, e depois eu disputei o absoluto, fiquei em terceiro no absoluto. Mas assim, o jiu-jitsu eu estava vindo ganhando tudo, só que aí chegou uma hora que eu tinha que focar, eu falei assim, cara, ou eu treino todas as artes para ficar bom no MMA, ou eu treino só jiu-jitsu, porque os caras só faziam jiu-jitsu, então eu vim isso três vezes por dia, duas vezes por dia, preparação para jiu-jitsu, MMA não, eu tinha que me igualar com a galera, assim, a nível, pelo menos ser mediano em tudo, aí eu falei, cara, não quero ser mediano, eu quero ser bom, então para ser bom no boxe, eu tenho que treinar só boxe, só que ficar bom no Muay Thai, eu tenho que treinar só Muay Thai, só que não dava, então eu falei, cara, então eu vou me dedicar só ao MMA, e vou me aperfeiçoar aos pouquinhos, conforme eu vou crescendo, aí deixei o jiu-jitsu um pouco de lado, mas continuei treinando jiu-jitsu três, quatro vezes por semana, uma vez no mínimo, três vezes por semana no mínimo eu treino jiu-jitsu, mas não deu para competir em alto nível, aí foi essa luta que eu fiz no Xotô, fiz mais três, quatro lutas aqui, e recebi a oportunidade de lutar no Xotô Japão, porque o Louro, na época, tinha se machucado, na verdade, o Louro não se machucou, ele tinha assinado o contrato com o Eke, o Eke é aquele evento do... Por um acaso, você estava com ele em dois, a juntas dele lá também, vai em Las Vegas. Isso, eu vi, estou até a entrevista com o Júnior, e aí o Louro tinha assinado com o Eke, e aí essa vaga do Xotô Japão tinha surgido, e aí eu era o único que estava em atividade, fez o galo ali, que estava em atividade, acho que tinha eu e mais dois, só que esses dois eu acho que não lutam mais hoje em dia, esses garotos, mas aí o Dede me escolheu para botar, para lutar, e eu tinha 18 anos, aí o Dede, cara, fechou uma luta para você no Japão, você quer? Aí eu falei, já fechou? Aí eu falei, mas é claro que eu quero, então está bom, então está pronto, então está tudo certo, daqui a duas semanas. Aí eu falei, bom, tudo bem, beleza, vamos embora. Já estava quase perto do peso mesmo, e o Louro ia lutar no Eke, e aí, cara, só deu tempo de ir no consulado, ele tinha um amigo do consulado, tirou o visto, que eu nem tinha visto, muito menos passaporte, o cara conseguiu visto e passaporte, esse cara da Polícia Federal, e aí foi o cara que agilizou tudo, conseguiu tirar visto e passaporte, e aí eu viajei para o Japão, e na verdade eu viajei, eu e mais um amigo, o nome dele é Leandro Batata, que lutou também, porque o Chotô na época não mandava passagem, então assim, o Dede aproveitou assim, cara, vamos colocar mais um, e pelo menos um ajuda o outro, bota os dois para lutar, e mais um ajuda o outro, aí conseguiu, mandou, e a gente foi para o Japão, e aí me botaram logo de cara contra o campeão de lá, que era o BJ, Shinichi Kojima, e aí Gustavo, a história legal lá, foi o seguinte, quando eu cheguei no hotel do evento, eles falaram assim, mandaram um japonês, como tradutor, e tinha um japonês chamado Abel, que você deve ter conhecido, um japonês que vinha para cá treinar com a gente, só que não falava quase nada, o Abel não falava quase nada português, ele só falava pouquíssima coisa, mas inglês, e pô, não falava nem português direito, e aí chegou lá, cara, o Abel falou para esse tradutor o seguinte, fala para ele, que o pessoal está com medo de ver a luta dele contra o campeão, que é o Shinichi Kojima, porque o pessoal viu sua foto no cartaz, e falaram que vai ser uma destruição, disse que o campeão vai destruir um garotinho, e ninguém quer ver a sua luta, porque estão com medo, que você vai sair muito machucado, falaram isso para mim, aí eu falei, caramba, sério, aí eu falei, cara, o povo japonês é doido mesmo, e tal, e aí falaram isso, enfim, aí eu lutei, foi uma luta boa para caramba, eu ganhei os três rounds do cara, e assim, quase nocautei, quase finalizei, mas eu fiz muitas coisas erradas para bater o peso lá, porque eu não tinha informação também, eu viajei com 65 quilos, e eu tinha que bater 59,900 gramas, e aí eu usei diurético, coisa que não podia, aí o pessoal falava que leva diurético, pô, leva uma cartelinha, compra diurético na farmácia, que é baratinho, chega lá, tu vai bater o peso fácil, aí ele veio diurético, cara, foi maior furada, eu acho que eu nunca escutei uma história boa de diurético, cara, pô, meu irmão, tomei, foi maneiro, meu irmão, não tem uma história boa que eu já escutei. Não tem, não tem maior furada, eu lembro que eu tomei dois diurético, eu tomei dois dias antes da lua, dois dias antes da pesagem, e tomei um no dia da pesagem. O que aconteceu? Eu não parava de ir no banheiro, eu tinha 18 anos, isso, pô, eu acho que isso não afetou tanto a minha saúde, não afetou tanto a minha performance, porque era muito, mas muito novo, eu estava com a saúde ali mais de 100%, estava com meus órgãos, meus hormônios ainda, meu corpo ainda em formação, na verdade, com 18 anos, enfim, tomei dois diuréticos, eu sei que esses diuréticos me ajudaram a bater o peso, batiam o peso, porque lá não tinha nada para fazer de treino, eu fui para uma sauna lá, que eu nunca tinha feito sauna, sauna seca, horrível, e aí batia o peso, eu sei que para recuperar o peso foi a coisa, foi a pior coisa do mundo, porque quanto mais eu bebia água, mais eu urinava depois de ter batido o peso, e aí eu via que não estava recuperando o peso, não recuperava, e eu comia, 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 bebia, 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 e eu subia na balança, e se me deu 3 quilos, cara, eu recuperei 3 quilos, eu falei, cara, que isso é muito pouco, eu não parava de comer, de beber, e nada, ou seja, eu comia forçado, porque o diurético me tirou a minha fome, não deixou com que eu recuperasse o peso, e na hora da luta, me deu um cansaço no meu corpo, muito anormal, porque assim, eu sempre, uma parada que eu sempre tive, foi muito gás, assim, isso já foi sempre natural, eu sempre tive muito gás, eu sempre tive muito fôlego, muita resistência, e cara, com 18 anos, mais ainda, e eu no treino, treinava com os caras ali, os caras eram muito mais pesados que eu, e eu nunca cansava, na luta eu sentia um pouco o cansaço, e eu comecei a achar isso estranho, mas assim, eu consegui dar um lockdown no cara, consegui derrubar, consegui pegar no katagatame, mas eu não tinha força para finalizar o cara, eu encaixei um katagatame muito justo nele, e eu não consegui finalizar, porque eu lembro que eu apertava, 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 e o cara não batia, e aí teve uma hora que minha mão começou a soltar sozinha, e aí eu falei assim, cara, fodeu, o que aconteceu agora? O meu braço travou, e aí voltou a luta em pé, foi desenvolvendo, e aí depois logo acabou a luta, e aí os juízes deram para mim, os três rounds, eu fiquei até com medo de perder, porque naquela época já tinha, no Japão já tinha aquela fama, ou você mata ou você morre, se você empatar com os caras, ou deixava nas mãos dos juízes, os caras vão dar para o outro cara, não tem como, não existe empate lá, vão dar para o outro cara, e eu fiquei com muito medo, mas só que deram para mim unânime, eu falei, cara, para me dar unânime no Japão, é porque eu ganhei muito bem, venci muito bem, porque isso é raro de acontecer, e aí essa foi a maior experiência que eu tive, e aí eu falei, cara, eu nunca mais vou usar diurético, detalhe, na época não era proibido, não tinha usada, não tinha sistema de doping nenhum, então não era proibido na época, e alguns amigos de treino falaram, cara, toma isso que isso vai te ajudar, isso vai facilitar o teu processo de corte de peso, aí depois estudando sobre diurético, eu fui ver que o diurético, ele tira líquido até da sua cabeça, do cérebro, se eu não me engano, é o líquido cranial, se eu não me engano, então ele faz você desidratar muito nessa parte aqui da sua cabeça, e isso faz com que você fique menos resistente à pancada, você provavelmente é nocauteado mais rápido, você perde resistência, aí eu falei, cara, nunca mais eu uso isso, porque eu tive uma experiência horrível com diurético, não tem como, aí eu descartei isso em 2007, foi minha primeira luta no Japão, aí eu aprendi muita coisa também com essa viagem. e aí você ficou mais alguns anos lá, como é que foi a transição do Japão, para começar a lutar nos Estados Unidos, antes disso você ainda não tinha lutado nos Estados Unidos, você saiu do Shoto pro Bellator, não é? É, então, aí no Japão o que aconteceu? Fiz mais duas lutas no Japão, as duas lutas que eu fiz no Japão, as outras duas lutas que eu fiz no Japão, não foram tão legais também, uma pelo sentido da viagem ser muito longa, e de não ter tanto recurso lá, para se alimentar, imagina só, 2007, eu lutei em 2007, eu lutei em 2009, eu lutei em 2010, agora já deve ter bastante recurso, mas naquela época, cara, eu não falava uma palavra de inglês, e não tinha alimento, sabe? Assim, não tinha um restaurante que vendesse uma comida simples, normal, pelo menos eu não conseguia achar lá, porque a gente tinha telefone, mas não tinha internet, sabe? A internet era computador, hoje em dia a gente consegue achar comida na palma da nossa mão, pelo nosso aplicativo de telefone, esse demônio hoje em dia é muito mais fácil, mas naquela época não tinha, era muito difícil achar uma comida bacana, para você se alimentar, um carboidrato bom, uma proteína boa, tinha até proteína, mas não tinha um carboidrato na qual eu gostava, você sabe que quando a gente corta peso, a gente precisa recuperar o peso, e para recuperar o peso, tem que ser algo que você venha comendo no seu processo de treinamento, se você botar alguma coisa diferente no seu corpo, você automaticamente coloca a sua performance em risco, então eu tive essa experiência não tão boa, então todas as vezes que eu lutei no Japão, eu não recuperei o peso 100%, no máximo que eu recuperei foram 6 quilos no Japão, o máximo, não consegui recuperar nem 7 ou 8, então isso atrapalhava a minha performance, enfim, eu lutei no Japão, cheguei a disputar o título mundial de Shoto, não ganhei, perdi na decisão, para o japonês Masakatsu Eda, e logo, mesmo achando que eu tinha ganho essa luta, porque ele é um cara que era wrestling, queria me derrubar, agarrar, agarrar, no final acabei com o golpe encaixado, quase finalizando ele no matalhão, mas deram para ele, e também era de se esperar, uma luta para ele ali, por mais que você tenha uma pouca vantagem, os caras vão dar para o japonês, e logo em seguida eu fiz uma outra luta no Japão, na qual eu quebrei a mão, o juiz tirou dois pontos meus, ou seja, já quase me desclassificando, eu tenho essa luta filmada, impressionante, eu vou dar uma, eu estou clinchado com o cara, e aí vou dar uma joelhada na barriga dele, a joelhada pega na barriga dele, ele simula que pega nas genitais, no saco dele, e o juiz tira um ponto meu, e a outra é a mesma coisa, ele entra nas minhas pernas, eu dou um sprawl, ele fica de joelho, eu dou uma joelhada que não pega, mostra no vídeo, pega aqui, passa assim, de raspão no ombro dele, ele finge que pega no olho, começa a rolar, o juiz tira mais um ponto meu, e era assim, ou eu mato o cara, ou eu já tinha perdido a luta, aí eu consegui finalizar esse cara, mesmo com a mão quebrada, e ganhei, e lá ganhei a luta, porque senão eu teria perdido aquela luta, então não tive experiência muito boa no Japão, por dois quesitos, alimentação, viagem, e por esse fato dos juízes, naquela época ali, o cara tira a ponto meu ator, o lutador, era como se fosse um artista, qualquer golpe que eu dava, ele fingia que era ilegal, já para mim te classificar, aí logo depois, em 2010... deixa eu só voltar no que você falou agora dessa, porque acho que é importante, acho que o pessoal que luta, de repente tem um pouco mais de experiência, já teve algum momento, alguma luta, que alguma lesão aconteceu, em luta, porrada, o negócio complica mais, aí eu quero voltar, só para você falar um pouquinho mais, como foi a batalha interna, como foi a conversa inteira que você teve, quando você viu, caralho, fudeu, quebrei a mão, e tipo assim, porque é uma notícia ruim atrás da outra, o cara está me prejudicando, tirou um ponto, pô, tirou o outro, cara, quebrei a minha mão, então, para você não estar presente, e perder o foco, é assim mesmo, o foco é para o cacete, você já começa a pensar, ponto, mão quebrada, como foi, essa batalha interna, para lidar com essa situação, e por um acaso, foi uma das mais difíceis, com relação a lesão, em luta ou não? De luta sim, foi a mais difícil, por quê? Vamos lá, um detalhe assim, que aconteceu, quando eu fui, logo no, isso foi logo no começo, quando eu quebrei a mão, eu lembro que ele era um cara menor do que eu, esse cara luta, já lutou até o UFC, Iromassa ou Escubo, eu lembro que, quando eu, ele era um cara menor do que eu, tinha os braços mais curtos, e era um cara que derrubava bastante, era um wrestling, no caso, e aí eu lembro que, todo golpe que eu ia para jogar, conectar um golpe nele, eu fintava um golpe antes, com a esquerda, e deixava com que ele jogasse o outro golpe, então eu fazia uma finta, e quando eu fiz uma finta, ele jogou, e eu jogava um golpe por cima da mão dele, e eu lembro, quando eu joguei esse golpe por cima, pegou bem na testa dele, e eu senti um choque assim, na minha mão, um choque muito grande, e aquele choque, eu falei assim, cara, isso não está normal, e aí, depois disso, ele me agarrou, pegou esse golpe nele, ele caiu sentado e me agarrou, e aí foi para as cordas, no Japão eram cordas, não era grade, e aí, quando ele me agarrou, Gustavo, eu comecei a bater na cabeça dele, quando eu comecei a bater na cabeça dele, eu comecei a sentir, cada soco, eu dava um choque, tem, 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 e aí, aquilo foi assim, cara, ferrou, ferrou, minha mão, aconteceu alguma coisa, aí eu fiquei olhando para minha mão, depois assim, no meio da luta, eu olhei para minha mão, até apalpei acima, não senti nada, falei, cara, vamos continuar, acabou o round, minto, antes de acabar o round, o cara já tinha tirado um ponto meu, porque ele tinha entrado na minha perna, eu tinha dado um sprawl, e ele ficou de joelho, e eu, de uma ajoelhada, aí a joelha apagou de raspão, ele começou a rolar no chão, aí, 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 falou que pegou, e não pegou, aí o juiz tirou um ponto meu, aí acabou o round, beleza, aí, quem estava no meu corner era, se eu não me engano, acho que era o Acre e Giovanni, o Acre e Giovanni, aí eu lembro, falamos de uma, o seguinte, tudo perdeu o ponto, agora, que não sei o que, eu falei, pô, acho que eu quebrei a mão, ele, mas dá para voltar a dar, falei, não, dá para voltar sim, tranquilo, aí voltou para o segundo round, quando voltou para o segundo round, ele já viu me clinchando, quando ele me clinchou, eu joguei ele na corda, e dei uma ajoelhada, a ajoelhada pegou na barriga, e na hora, não vi, eu acho que até que tivesse pegado na genital dele, mas não pegou, pegou na barriga, e ele fingiu que tinha pego na genital, e aí o juiz tirou mais um ponto meu, na minha cabeça, eu falei assim, cara, acabou a luta ali, eu tenho que matar esse cara, eu tenho que ganhar, tenho que finalizar, eu não coltei esse cara, e aí o juiz tirou um ponto meu, para que eu tire um ponto e tal, aí os caras, eu dou, tem que finalizar ele, tem que nocautear ele, tem que, aí eu botei na cabeça, cara, eu tenho que nocautear esse cara, eu finalizar, eu tenho que nocautear ele, eu finalizar, o mais próximo, de eu conseguir, era o nocaute, né, por quê? Porque ele era um cara que, queria muito a parte em pé, eu falei, cara, vou nocautear esse cara, minha mão estava doendo muito, estava doendo no sentido de, latejava, sentia cada soco, eu sentia aquele choque, e na minha cabeça, assim, eu só pensava uma coisa, eu vou nocautear esse cara, eu vou finalizar, vou nocautear, eu vou finalizar, vou nocautear, só pensava nisso, eu estava muito focado, aquele lance do hiperfoco, foco de laser, focado, focado, focado nocautear aquele cara, e eu sentia no olho dele, que ele não estava confortável ali, porque ele estava querendo me desclassificar, de alguma forma, e aí, eu sei que eu acertei uma boa mão nele, e ele meio que sentou, e veio me agarrar de novo, eu clinchei ele, e quando eu clinchei, eu joguei ele para as cordas, quando eu joguei ele para as cordas, ele sentou, quando ele sentou, eu comecei a bater, quando eu comecei a bater, eu já fui para a minha guarda, e já montei, quando eu montei, ele virou as costas para mim, aí, quando ele virou as costas, eu comecei a bater, e aí, ele quis virar de uma vez, virar direto, Bateu com a mão ruim também? Com a mão ruim, a mão estava doendo, Desespero, né, meu irmão? Eu estava com desespero, eu estava com desespero, porque eu sabia, cara, se eu não finalizar esse cara, eu não queria saber de tempo, falei, cara, se eu não finalizar esse cara, ou se eu não finalizar, eu vou perder a luta, e eu comecei a bater, com a mão ruim mesmo, e sentia aquela pontada, mas não estava nem aí mais, e aí, ele virou, quando ele virou, batida em três pancadinhas, e a minha mão esquerda entrou, quando a mão esquerda, eu comecei a pegar ali, aí os caras pegam, 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 rocha, e aí, continuei apertando, quando eu vivi, ele apagou, aí, quando ele apagou, eu nem soltei, o juiz, solta, 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 aí, soltei assim, tal, levantei, falei, cara, nem investeio, fui lá, ganhei a luta e tal, e a gente comemorou, mas assim, foi uma situação que eu não tinha escolha, aí, na minha cabeça, eu estava muito, muito focado, que era o que, eu tinha que terminar a luta, eu tinha que terminar, não importa ponto, eu tinha que terminar, tanto em pé, quanto no chão, e aí, consegui finalizar a luta, entendeu? Cara, mas essas, essas performances, assim, marcam muito, e dão uma, te dão uma confiança, tipo assim, confiança não só na luta, de tudo, foi meu irmão, eu estava no inferno, tipo assim, você conseguir, é, virar uma situação que está bem complicada, está tudo indo contra, e, eu acho que isso é um, dá um levante na confiança, muito grande, você sentir, assim, é, é difícil de explicar, eu acho que, só as pessoas que já passaram por alguma, algum tipo de perrengue em luta, tu fala, meu irmão, o negócio está ruim, e você vai, 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 dá certo, você sentiu uma mudança na tua confiança ali, né? Muito, muito, porque isso, isso, igual você falou, gera uma confiança gigantesca, porque você vai do inferno ao paraíso em poucos segundos, e, assim, nessa hora, não pode haver dúvida, sabe? Acho que você não, o cara não pode duvidar, no momento que ele duvida, será que eu consigo? Pronto, ele já está ferrado, eu não tinha dúvida na minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje, eu não tinha dúvida, na minha cabeça o quê? Eu vou finalizar, eu vou me acaltear, eu vou finalizar, eu vou me acaltear, antes que o tempo acabe, e era, foi no segundo round, tinha mais um round ainda, mas eu sabia que, cara, quanto mais tempo passasse, pior para mim, minha mão ia doer mais, eu ia perdendo, automaticamente, ia perdendo força, ia perdendo pegada, com o tempo, e eu falei, cara, eu tenho que finalizar, eu tenho que nocautear, na minha cabeça era só isso que passava, eu não tinha dúvida, tipo assim, será que eu vou conseguir ou não? Não, minha cabeça, eu não pensava, era nocauteia ou finaliza, então, acho que essa foi a diferença, eu não duvidar de mim, assim, será? Não tinha um ponto de interrogação, não tinha será? Não, eu vou fazer isso, e eu vou tentar até o juiz mandar eu sair daqui de cima, e não foi à toa que eu finalizei, e quando eu, eu vi que ele apagou, eu não soltei, o juiz veio, a pessoa está soltando, aí eu falei, aí soltei, entendeu? E eu lembro que eu até falei com isso, até falei com o juiz depois, eu até falei assim, eu falei assim, ah, tá vendo, você me roubou, mas eu consegui vencer, só que falei, não entendendo nada, ele ficou me olhando assim. E o negócio é que, chega nesses momentos, algumas pessoas, se você perder o foco, deixar o desespero, pede para sair, e é o que o cara estava tentando fazer, você simular duas coisas, uma atrás da outra, você vê que o negócio está ruim, o cara estava mais arrumando um motivo para sair dali, se o Deus desclassificou ele, de repente o outro, ele já está no desespero, então ser capaz de manter a calma no meio do caos, é um crescimento absurdo. absurdo, e aí, transição para o Bellator, quando você foi, aí foi que ano que você começou, chegou no Bellator? 2011. 2011, eu estou até com o Bellator aqui, estou até com o teu chão, a primeira luta foi em 2011, foi um GP, o que aconteceu? depois dessa luta, eu quebrei a mão, aí fiquei um tempo sem lutar, porque realmente eu quebrei o segundo metacarpo, e como eu fiquei mais um tempo no Japão, quando eu cheguei no Brasil, minha mão já estava dura, sabe? Então, eu tinha, eu tive que mobilizar a mão de novo aqui no Brasil, e esperar mais um tempo, então, para eu voltar a fechar a mão, Gustavo, foi muito complicado, e aí eu tive que esperar um tempo, aí eu esperei um tempo, depois voltei no Chotô de novo, fui defender o título, que eu era campeão do Chotô, até esse título que está aqui atrás, esse cinturão, eu já tinha esse cinturão, eu ganhei esse cinturão em 2008, em 2010, eu estava com ele ainda, e em 2010, final de 2010, é, final de 2010, eu defendi esse título novamente lá no Brasil, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e aí depois dessa luta que eu defendi esse título, eu fui lutar o Bellator, fui lutar um GP, na verdade, esse GP eram, foram três lutas em três meses, entendeu? E aí eu estava, claro, sempre com a confiança ali em cima, né, e, e cara, meu negócio sempre foi, é, entrar lá e fazer o melhor, vencer, e aí fiz a primeira luta, nesse GP, é, Minto, eu acho que, vou te contar uma coisa interessante que aconteceu, antes de eu lutar o GP, eu viajei para os Estados Unidos pela primeira vez, porque o, o Bellator fez uma promoção, e pediu para que todos os atletas do GP, fossem para lá, para tirar foto e tal, e aí, cara, isso, isso tinha acabado de ler o meu primeiro livro, né, isso é bem interessante essa história, tinha acabado de ler o meu primeiro livro, que o livro era o, era o segredo, um livro que todo mundo conhece, né, um livro de alta ajuda, mas só que um livro que eu acho sensacional, foi o meu primeiro livro, por que que eu li esse livro, né, porque eu estava trabalhando na academia, eu era recepcionista da academia do DDE, e fiquei trabalhando para o DDE há oito meses, e aí, pô, eu trabalhava de manhã, tinha que acordar cinco e meia da manhã, e até meio dia trabalhar, e, pô, eu trabalhava na recepção, era o quê? Eu trabalhava para fazer inscrição, e verificar se os alunos estão pagando a mensalidade, então, a maioria do tempo eu ficava livre, ficava livre, recepção, passava quase ninguém de manhã, e eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa, tem que ler, aí eu comecei a ler um livro, e foi o meu primeiro livro, até então não tinha lido nada, né, não tinha influência de ninguém, não tinha nenhum espelho, né, em casa, que falassem, pô, lê isso, não tinha nada disso, então, foi mais por necessidade e ocasião, aí comecei a ler esse livro, li esse livro, e logo depois, eu, o DDE fechou esse contrato aí na, no Bellator, que na época o Bellator não era um evento grande, era um evento, era até um evento assim, um evento normal nos Estados Unidos, mas um evento que estava em... Ascensão, em ascensão, exato, em ascensão, aí me ofereceram essa luta aí, para fazer um GP, três lutas em três meses, beleza, me chamaram alguns meses antes, para fazer essas fotos, quando fui fazer essas fotos, eu encontrei com o campeão do evento, que era o Zak Makovic, e lá ele estava com o cinturão dele, aí eu peguei o cinturão dele, quer dizer, perguntei para ele, falei, posso ver esse cinturão e tal? Ele falava em inglês, falei, porque deveria... Aí ele era, o cara muito educado, foi lá e pediu para eu ver, eu peguei o cinturão, quando eu peguei o cinturão, eu olhei para aquele cinturão, falei, cara, esse aqui vai ser meu, e aí comecei a olhar o cinturão, falei, cara, esse aqui vai ser meu, vai ser meu, vou pedir para tirar uma foto, posso tirar uma foto, posso tirar uma foto com ele, dele? Eu lembro que eu tinha um celularzinho Motorola, eu tirei uma foto do cinturão, aí pedi para ele tirar uma foto com ele, com o cinturão, aí tirei, aí falei para ele assim, eu vou lutar com você, cinturão vai ser meu, aí ele ficou rindo assim, um cara muito simpático, falo com ele até hoje, pelas redes sociais, aí tudo bem, acho que nem levou muita fé, aí logo em seguida eu lutei o GP, ganhei essas três lutas, que foram três lutas em três meses, foram três lutas duríssimas, se eu não me engano, eu só nocautei em uma, é, só nocautei em uma, que foi a primeira, foi contra o Wilson Reis, e logo em seguida eu lutei com o Zak Makovic, quando eu ganhei o GP, aí que eu me dei conta, caramba, vou lutar contra o Zak Makovic, usei a lei da atração, é mole, estou mais próximo do cinturão, esse cinturão vai ser meu, entendeu? E logo quando ganhei a luta, eu nunca me esqueço, ganhei a luta, peguei o cinturão, olhei e falei, caramba, impressionante, eu imaginei essa cena aqui, várias vezes, imaginei essa cena, pela primeira vez que eu vim aqui nos Estados Unidos, e que eu pude pegar o cinturão, por mais que o cinturão fosse réplica ou não, lógico, entendeu? E visualizei aquilo e botei aquilo na minha mente, e usei o que eu aprendi naquele livro, entendeu? E depois daquele livro, vieram dezenas de livros que eu já li, por causa daquele livro, do primeiro livro que eu li. Engraçado que eu também, comigo, foi mais ou menos por aí, cara, com esse segredo, foi, é, alguém que me falou, foi assim, cara, esse livro aqui é a tua cara, você tem que ver tal ou tal, e eu também não era muito, assim, com o negócio de, de ler muito não, e ali realmente foi que despertou, assim, eu comecei a ver o pessoal que, alguns, que tinham vários, vários também autores que, depoimentos, né, essas coisas assim, eu comecei a, que eu vi o vídeo, acho que antes do livro, acho que eu vi, tinha um documentário, fizeram um vídeo, era de, tem um documentário, é, e por um acaso, acho que eu vi isso primeiro que o livro, e aí eu anotei uma das pessoas que eu achei interessante, comecei a comprar livro dessas pessoas, e aí também, é, fui direto, né, e aí, cara, vamos chegar nessa parte aqui, que foi, por uns momentos, acho que mais complicados, assim, que eu diria da, emocionalmente da sua carreira, de, de ter que lutar com, com o louro, que, cara, que situação, é, desagradável, eu não consigo nem imaginar, é, pelo seu relacionamento que você teve, eu também, eu quando, quando eu comecei a treinar o Dedé, era lá no, em cima do Unibanco, lá era no, no Sobrado, e eu vi o louro chegar, o louro chegou, acho que ele tinha uns 14 anos também, 14, 15 anos quando ele chegou, então, eu vi ele chegando, tudo, imagina, e, e, cara, não sei se tem como você descrever, mas como foi essa, quando foi assim, porra, vai acontecer, não tem, não tem como, que é o sonho de cada um, não tem como, né, infelizmente aconteceu que são os dois, chegaram em tal nível, né, como foi essa batalha interna para você? Então, é, boa pergunta, Gustavo, inclusive, semana passada, eu postei um vídeo, né, da minha luta com o louro, e aí, uma galera me criticou para cacete, né, galera de Manaus, me criticou para caramba, por que que eu botei esse vídeo? Caramba, isso, isso não é amizade, eu queria, não queria ter um amigo como você e tal, pô, tinha que tirar essa luta, só que, pô, se fosse antigamente, né, eu daria uma outra resposta, hoje em dia não, hoje em dia, pô, eu tenho uma, uma cabeça totalmente diferente do que eu tinha, alguns, há um ano atrás, né, eu costumo dizer o seguinte, se você me conheceu ontem, você não me conhece mais hoje, né, porque eu mudo, eu estou em constante evolução, mudo todos os dias, eu cresço todos os dias, e, cara, eu falei assim, pô, engraçado, as pessoas, elas falam muitas coisas que elas não sabem, né, porque elas não passaram pelo que você passou, ela não sabe o que acontece por trás do jogo, né, o famoso, qual é o jogo por trás do jogo, sabe, antes de o cara apontar o dedo, antes de o cara criticar alguma coisa, ele tem que entender o que que passa por trás do jogo, né, porque muitas vezes você sai como vilão, só que você não é o vilão, entendeu, é, enfim, vamos lá, o que que aconteceu ali, eu até tinha citado isso antes pra você, que eu tava um tempo sem lutar, e aí eu falei, cara, mó tempo sem lutar, porque o sistema do Bellator sempre foi muito complexo, exemplo, você era campeão, e você, pô, você tinha que esperar seis meses pra achar um outro cara, pra botar um cara pra lutar com você, porque era um sistema de GP, mesmo depois do sistema de GP que acabou, foi a mesma, foi a mesma maneira que a gente vai chegar nesse ponto aí, e aí, cara, eu lembro que eu fiquei um ano, quase um ano sem lutar e tal, e aí ainda fechou essa luta pra mim aqui no Chotô, e eu lutei em uma luta que não foi boa pra mim, e tal, e logo em seguida que eu tava fazendo essa luta, eu tava me preparando pra essa luta, o Louro tinha ganho o GP, tinha ganho três lutas em três, em três meses, conforme eu fiz, galgou o caminho ali, que no meio do GP que ele estava junto comigo, ele perdeu pro Alex Vila, que foi um campeão olímpico de wrestling, e eu lutei com esse Alex Vila, eu ganhei desse Alex Vila na final, e tipo, o teu título ele ganhei, e aí ele ganhou o GP, e eu lembro que quando ele ganhou o GP, ele anunciou, e ele mesmo falou, eu quero lutar pelo título, porque o cara perguntou, você vai lutar contra o Eduardo Dantes, é o campeão, como é que vai ser agora, você vai lutar contra o seu companheiro de equipe, e aí ele falou, ah, eu quero lutar pelo título de si, porque o título é o meu sonho e tal, e aí ele falou isso, eu vi a luta dele na televisão, acompanhava pelo Esporte Interativo, e escutei ele falando isso, mas só que até então não levei muita fé, eu falei, pô, vou lutar com o Louro, né cara, pô, um cara que eu admiro muito, é um cara que, cara, me ensinou bastante a parte de chão aqui, a gente já treinou junto pra caramba, é um cara que, pô, é um grande desafio pra mim, mas cara, não tem como eu lutar com o Louro, tá na minha cabeça, né, não tem como eu lutar com o Louro, e aí lutei, aqui perdi, fiquei mal pra caramba de cabeça, te juro, pensei em abandonar a luta, falei assim, cara, pô, fiquei um tempo, vamos lá, não vou lutar mais não, né, vou lutar mais não, vou fazer outra coisa da minha vida, vou voltar a estudar, vou fazer igual minha mãe falou, né, eu faço minha faculdade, e me informo professor, enfim, sabe como é que é, quando o cara perde, passa um montão de coisa na cabeça, bom, aí aconteceu isso, então o tempo foi passando, e casaram a luta, casaram a luta, né, foi esfriando, meus pensamentos foram voltando, mãos normais, pensei, cara, vou lutar de novo, sou campeão ainda, né, a ideia começou comigo, pô, tenho campeão ainda, não importa se tu perdeu, ser o campeão, você tá com o cinturão, você não tem problema, você é muito novo, você tem muita coisa pela frente, você só tem 23 anos, cara, você tem mais de 15, 20 anos se você quiser, aí pela frente, você tem muita coisa ainda pela frente, aí eu fui treinando e tal, aí fecharam essa luta, aí eu lembro que o Dedé, eu já contei isso, acho que pela primeira vez, foi três meses atrás, pro Alonso, no canal do, para falar do Vale Tudo, mas poucas pessoas sabem, aí ele falou assim, Dudu, você vai lutar com o Louro, vamos fazer o seguinte, é, quem ganhar essa luta, dá a bolsa de campeão, pro perdedor, porque o perdedor, o cara que perder essa luta, ele vai ficar um tempo sem lutar, e, naturalmente, o campeão vai ganhar uma bolsa maior, na próxima luta, vai fechar um outro contrato, aí eu falei, pô, ótimo, por mim tudo bem, não tem problema nenhum, claro, vamos fazer isso, eu acho isso muito bom, e aí passou, ele, tá bom, vou falar com o Louro, passou, e uma semana depois, ele veio falar comigo, ah, Dudu, uma semana depois, ele veio falar comigo, e faltava três semanas, para acontecer a luta, aí ele falou, aquele lance lá que eu te falei, o Louro não aceitou, ele não quis daquele jeito, ele falou que quem ganhou, leva tudo, então, não vai ter acordo, e, e assim, luta sério, porque ele vai lutar sério também, aí quando ele falou aquilo, eu falei assim, caramba, vou lutar com o Louro mesmo, vai ser sério, caiu a ficha, caiu um pouquinho, mas não caiu 100%, não caiu 100%, caiu um pouquinho, continuei treinando, e cara, foi um clima horrível, sabe por quê? Porque uma galera na academia, me olhava diferente, uma galera da academia, é, quando eu ia treinar, não via meu treino, saía, né, outros ficavam olhando assim, meio estranho, assim, foi um clima complicado, porque uma galera assim, ficou do meu lado, do outro lado não, sabe? E normal, normal, porque o Louro é um cara muito querido, é um cara muito gente boa, e para a galera, e para a galera que está assistindo, que não sabe, o Louro estava morando em Nova York, estava morando fora do Brasil. ótimo, é, porque se ele morasse lá, não teria como isso acontecer, entendeu? Não teria como a gente lutar, é impossível isso, cara, não tem como, sabe? E, e assim, ele estava morando nos Estados Unidos, já há alguns anos, o Shaolin, dando aula na academia do Shaolin, treinando lá, e aí, treinei e tal, fiz o treinamento para a luta toda, me preparei muito bem, e viajei para lutar, beleza, esse clima, clima chato, né, na academia e tal, aí o Dede, não vou viajar, nem vou ver a luta de vocês, que o melhor vença, e tal, e aí eu falei, cara, tá bom, né, e assim, na minha cabeça, eu tinha muito a provar, eu falei assim, cara, eu perdi a minha última luta, tomei um nocaute, perdi feio a minha última luta, eu não estava presente, né, era uma luta que, eu não usava esse termo de estar presente, estou usando esse termo agora, mas era uma luta que eu sabia, que eu falava, eu falava assim para minha mãe, cara, minha mãe era pessoa machucosa, as próximas de mim na época, ela disse, mãe, eu lutei aquela luta ali, parecia que era automático, a minha cabeça estava em outro lugar, o meu corpo que estava ali, eu nem sei como é que eu lutei, de sacanagem, eu nem lembro como é que eu entrei no ringue, eu só sei que eu corri até lá, aí, enfim, e eu falei, cara, eu tenho que mostrar, eu tenho que performar, essa é a luta que eu tenho que performar, aí, beleza, eu saio na luta, eu encontrei com o Louro lá, falei com ele, aí Louro, tudo bem, como é que está o peso? Tentando assim, ser simpático, ser cordial, e para ele sentir que eu não tinha maldade nenhuma, cara, como é que está o peso, então era bom se a gente pudesse combinar, pô, para a gente não precisar sofrer tanto, e tal, e aí ele muito sério, meio assim e tal, aí, bom, voltei, aí voltei para o quarto e tal, os caras começaram a falar, pô, o Louro nem falou comigo, o Marlon, o Agra está me olhando, cara feia, nem entendi, fui falar com ele, ele me falou, fechadão e tal, aí eu falei, pô, gente, vai lutar, deve ser por isso, ele é, mas deixa a palavra do Foca na tua luta e tal, aí beleza, batemos o peso e tal, fizemos a foto, ele bem sério, eu até ri ali na foto, né, e tal, aí pô, chegou no dia da luta, Gustavo, primeiro round, começou a luta, né, eu ali jogando o jab, bem focado e tal, tal, mas até então, eu não estava 100% acreditando que estava lutando com o Louro, foi impressionante isso, loucura, loucura, jogava um jab, jogava um direto, movimentava, aí ele vinha para cima, jogava as pancadas e tal, e eu comecei a movimentar, e na minha cabeça só passava uma coisa, era o que? Eu não poderia deixar o Louro levar para onde ele é mais forte, porque Marco Rocha, eu sou muito fã do Marco Rocha, e o Marco Rocha sempre falava isso, se você só que chuta, eu agarro, se você agarra, eu só que chuto, então na minha cabeça era o seguinte, meu irmão, eu não vou deixar o Louro me agarrar, o Louro é mais jab, joga um jiu-jitsu, bom para cacete, eu sou mais jab, também bom para cacete, mas se você for para o chão, vai estar mais propício para ele, porque ele é um cara que faz isso a vida toda, e eu sei que o Louro, na parte em pé, é um cara que tem a mão muito pesada, mas eu sou muito mais rápido, então eu vou levar para onde eu tenho vantagem, comecei a jebiar, jebiar e tal, e o Louro vindo para cima, vindo para cima, eu falei, caralho meu irmão, o cara é duro e tal, está movimentando, mas até ali, então estava levando assim, até ele me dar um direto, quando ele me deu um direto, eu lembro que a mão dele pegou aqui no meu supercílio, e pum, e pegou em cheio, mas depois a mão dele é assim, pum, escorregou, aí eu falei assim, caramba, o negócio é sério, aí está, continuou assim, eu vi o sangue descendo, quando eu vi o sangue descendo, eu passei a mão, tem esse lance no vídeo, que eu até postei, aí quando eu coloquei assim, eu falei, caramba, é sangue, caramba, é de verdade, estou lutando, é para valer, ele está, ele está levando o negócio a sério, aí ali, parece que, eu conectei, quando eu vi o sangue, eu falei, é, é a luta de verdade, aí eu me conectei, aí eu vi o sangue, fui para cima dele, acabou o round, aí ele veio cumprimentar, eu nem cumprimentei, porque ali eu entrei em estado assim, de muito foco, falei, não, é sério, agora vamos estar sério, eu estou lutando com o louro mesmo, ele está lutando sério, ele está com uma porrada, aí voltou para o corno e tal, os caras, porra, Dudu, acorda aqui, não sei o que, solta o teu jogo, você não está soltando, você está só arrebendo, está movimentando, eu falei, tudo bem, aí passaram, o cara veio para a sua vasilha, entrou para o segundo round, o segundo round foi outra história, porque eu já entrei assim, é sério, não posso brincar, porque se eu deixar outra mão dessa dele entrar, pode me machucar mais, ou pode me derrubar, então, meu irmão, eu vou fazer o meu jogo, e aí eu comecei a soltar o jogo, e aí eu dei knockdown nele, dei knockdown, consegui acertar um golpe na barriga, consegui não acaltear, mas assim, knockoutiei a luta, voltou tudo de novo, eu comecei a comemorar, quando eu olhei para o lado, eu vi o louro espirrando sangue, o knockout que eu dei, quando ele caiu, ele bateu a cabeça no chão, e ele ficou assim, quando ele ficou de cabeça, com a cabeça no chão, olhando para o teto, o sangue começou a espirrar na vez dele, porque ele ia respirar, e o sangue pulou, eu vi a corração, ele deixou mal, aí eu falei assim, caramba, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu comecei a chorar, que era uma sensação de muita felicidade, sabe, ser feliz, porque eu estava ganhando, tipo, depois de uma derrota, muita coisa passando na cabeça e tal, e você olhar para um cara que você treinou muito tempo, um cara que te ensinou muito, um cara espirrando sangue, você que tinha feito aquilo, e aí eu comecei a chorar, do nada assim, eu comecei a chorar, falei, caramba, que isso que eu fiz? Então, ele levantou, quando ele levantou, eu fui falar com ele, ele não sabia onde que ele estava, ele não sabia de nada, ele olhou assim para mim, me cumprimentou, falou, você está bem? Você está bem? Mas eu olhava no olho dele, e eu sabia que ele não estava ali, eu não sabia nem o que tinha acontecido, e aí eu comecei a ficar mais mal, falei assim, caramba, o que eu fiz? Caramba, fodeu, machuquei o Loura e tal, enfim, passou, ganhei o cinturão, voltei para o quarto, quer dizer, voltei para o quarto não, voltei ali, quando você sai da luta, você passa ali no vestiário, você vê o outro cara, quando eu voltei ali pelo vestiário, eu vi o Loura, eu vi o Loura, e vi a mulher dele gesticulando para ele, assim, tipo, falando alguma coisa muito séria, aí eu, caramba, caramba, acho que a mulher dele está dando, falando duro com ele, sabe, acho que está punindo ele com alguma parada ali, que eu não sei qual era da parada, só sei que aquela cena me marcou muito, e aí eu fui embora, falei assim, caramba, ele está tomando, ele estava de cabeça baixa assim, a mulher dele na frente dele, falando alguma coisa assim, gesticulando, não escutei muito bem o que que era, e ele assim, tristão, aí aquilo ali me machucou muito, aí eu falei assim, caramba, que não sei o que, e agora, como é que vai ficar essa situação? E aí, enfim, passou, foi passando e tal, e porra, eu muito novo, cara, fui aprendendo a lidar com isso, sabe, e foi a vida que seguiu, né, cara, ele continuou na dele, a gente ficou sem se falar um tempo, né, na época, né, eu até mandei mensagem para ele, ele não respondia, tinha um amigo dele também, que andava muito com ele, de Nova York, se não me engano, esse cara até faleceu, Sérgio, Sérgio, isso aí, eu até mandei mensagem para esse Sérgio, e falei, ei, cara, como é que estão as coisas e tal, ele está bem e tal, pô, ele não me responde, não manda mais mensagem, ele é, eu tenho tempo dele e tal, pô, espero o tempo dele, enfim, aí foi passando até a gente se encontrar de novo, começar a se falar mais ou menos, né, e aí passou, entendeu, passou, aí teve a segunda luta. É, e aí nessa segunda luta também, você acha que emocionalmente foi um pouco mais fácil? Foi, a primeira foi pior. Totalmente, já tinha acontecido, já tinha acontecido, é o que é? Já tinha acontecido, eu já tinha resolvido isso na minha mente, que ele queria lutar, eu tinha que entender isso, porque é o sonho dele também, o Tedeschi deixou isso bem claro, explicou, deixou isso bem claro, eu já tinha lutado com ele, e na segunda luta foi o contrário, ele era o campeão, ele goa de um cara que eu tinha perdido para um wrestling, que foi o Joe Warren, um cara que era também medalhista olímpico também, de greco-romano, e eu tinha perdido para esse cara, e o Louro tinha finalizado esse cara, então era o contrário, o Louro era o campeão e era o desafiante, então ali não tinha mais emoção, não tinha mais, não tinha sentimento, era trabalho, era trabalho, ali na minha cabeça era o que, eu vou entrar e vou fazer o que tem que ser feito, eu sabia que eu era muito superior a ele na parte de pé, eu sabia que eu não poderia deixar essa luta, deixar, levar para o chão, ele conhecia meu jogo, eu conhecia muito bem o jogo dele, e assim, eu estava com a confiança ali em cima, estava vindo de uma vitória contra um cara duríssimo, um boxeador profissional, canhoto, estava no qual tinha todo mundo de 66 quilos, o cara desceu para 61, o Bellator fez com que o cara descesse, o cara não bateu o peso, mas o Bellator queria que o cara lutasse comigo, para quê? Para se o cara ganhasse, o cara disputou o cinema, o cara ia ser campeão, porque o cara era da marinha americana, você sabe que o pessoal, que são das forças armadas aí fora, eles têm muita moral, são muito respeitados, umas maneiras por causa do exército, você sabe que eles são muito bem conceituados, então esse cara tinha um nome muito grande, e logo depois, como eu perdi para o Jô Armin, me botaram para lutar com esse cara, esse cara vinha ganhando todo mundo, no qual tinha uma galera, e eu fui lá ganhando esse cara, e ganhei a chance de disputar o tiro de novo, e quem era o cara? Era o louro, mais de uma vez, então eu já sabia o que era para ser feito, treinei, sem emoção nenhuma, essa vez foi uma luta normal, entendeu? E fui fazer a segunda luta tranquilão. E olha só, algumas perguntas aqui que normalmente eu faço, a gente até respondeu, uma com relação à superação, acho que foi a luta que você fez no Japão, que quebrou a mão, eu acho que... Não, mas não foi essa não. tem outra? Com relação à superação? Superação, mas essa aí foi bastidores. Tá. Essa, Gustavo, essa luta, aconteceu logo, logo depois que eu perdi o título, que me colocaram para lutar com o americano, esse Mike Hickman, né? E, e assim, essa vitória aconteceu, foi antes da luta, eu ia lutar com um cara muito duro, o cara era um boxeador profissional, tinha mão esquerda muito perigosa, vinha de três nocautes seguidos, na categoria de 66 e na categoria de 61, era um cara que defendia muito bem, que era um cara muito forte, mais alto do que eu, mais pesado do que eu, o cara não bateu o peso, e eu tive que fazer essa luta com esse cara. Beleza, era fazer essa luta com esse cara, disputar o título, ou perder para esse cara, e voltar para o final da fila. Essa luta, eu fazia um processo de corte de peso ainda, que a gente bebia 700 ml de água por dia, e tive que treinar duas vezes, era horrível, a semana da luta era uma das piores semanas que tinha na minha vida, eu só pensava em perder peso, e aquilo automaticamente afetava a minha performance, porque, cara, eu tirava concentração toda da minha luta, e focava no corte de peso. No último dia de corte de peso, eu passei mal, eu passei mal, e meu coração disparou na banheira, faltavam assim, 800 gramas, e eu dentro da banheira, meu coração disparou, aí eu saí da banheira e sentei. Quando eu sentei ali, eu não desmaiei nem nada, eu nunca cheguei a desmaiar, porque eu sempre me alimentei muito bem, mas assim, esse dia foi muito pesado, porque eu fiz muitas banheiras, e meu coração disparou, e aí eu sentei, eu lembro que eu deitei de lado, e meu coração não parava de disparar, ficava dum, 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 e ali eu falei assim, cara, eu vou morrer aqui, falei com o Orlando, o Orlando estava comigo, que era o preparo do ofício, falei, Orlando, eu acho que a gente vai ter que chamar o médico, meu coração está muito acelerado, eu não estou conseguindo ficar parado, me dá água, me dá água, ele não segura um pouco, e eu sabia que se eu bebesse água, o peso ia subir de novo, e eu não ia bater o peso, porque eu já estava nas últimas, ou eu voltava no banheiro e bati o peso, porque a pesagem na época era tarde, entendeu? E a gente estava no dia da pesagem, Minto, não foi nem um dia antes não, foi no dia da pesagem, a pesagem era 5 horas da tarde, eram 3 e pouquinho da tarde, eu não tinha batido o peso, meu coração estava disparado, eu falei, cara, se eu beber água agora, eu não vou bater mais o peso, e tal, vai ferrar tudo, e eu falei, cara, chama o médico, ele não me segura mais um pouco, ali, Gustavo, eu me concentrei, eu rezei, eu pedi muito a Deus, eu falei, cara, eu falei, Deus, me ajuda aqui, porque, cara, eu não sei o que vai acontecer comigo, não, eu fiquei com medo, não tinha acontecido alguma coisa, eu ia infartar, morrer, não sei, foi muito sinistro, e aí, ali, eu comecei a ter uma briga interna com a minha mente, a minha mente ficava mandando eu parar, ficava mandando eu beber água, eu ligar para o médico, porque eu ia ter um infarto, e o meu outro lado da minha mente falava assim, não, você vai conseguir, respira fundo, respira fundo, espera, você vai conseguir, caramba, nesse exato momento, começou a virar a chave, eu falei assim, comecei a puxar o ar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, eu comecei a respirar, eu comecei a me acalmar, só que o coração, ele não, ele não parava de ficar acelerado, e a falta de ar começou a aumentar, do nada, falou uma coisa assim para mim, volta para a banheira, aí, Orlando, me coloca na beira de novo, ele, você vai passar a mão, me coloca na beira de novo, eu voltei para a banheira, quando eu voltei para a banheira, eu fiquei debaixo da água, e eu brigando comigo mentalmente, eu falei assim, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, meu coração começou a voltar ao normal, bater ao normal, e eu dentro da banheira, banheira quente, aí começou a passar, eu falei, Orlando, está passando, está passando, aí na minha cabeça, o que eu imaginei, eu gosto muito de cachoeira, eu falei, cara, imaginar que isso aqui é uma cachoeira, e eu estou debaixo de uma cachoeira, está quente, mas eu vou imaginar que a cachoeira está caindo, eu falei, liga, liga a torneira, e deixa a água cair, e eu fiquei imaginando aquele barulhinho, como se fosse na cachoeira, eu comecei a me acalmar, comecei a me acalmar, comecei a suar de novo, comecei a suar de novo, continuei fazendo ali, fiquei 15 minutos ali embaixo, meu coração voltou ao normal, e eu saí da banheira, e bati o peso, quando eu bati o peso, nem ele acreditou, eu falei assim, ganhei a luta, aí ele, porra, que não sei o que, não sei o que, eu falei, eu não ganhei a luta, essa luta é nossa, essa luta não tem como, eu perder essa luta, aí ele começou a me matar baixo, porque eu falei, cara, eu já venci a minha mente, agora, não tem como, essa luta eu vou ganhar, essa luta, não tem como, pode botar ali, pode botar o Bob Sapo na minha frente, porque eu vou ganhar, quem tiver na minha frente, ali eu ganhei a luta, aí eu fui para a luta, foram três rounds duríssimos, que eu ganhei nos detalhes, numa pose, ganhei essa luta em detalhes, foi muito parelho a luta, quando eu dei um giratório, consegui derrubar o cara, segurei ele no chão, tentei finalizar, grau de empalho, mas ganhei nos detalhes, mas assim, essa luta eu venci nos bastidores, foi a luta ali que eu falei assim, cara, é nas dificuldades que a gente tira as maiores lições, que a gente fica mais forte, que a gente fica mais forte, ali minha mente mudou completamente, falei, porra, não tem como perder essa luta, eu fiquei muito confiante, ali minha confiança foi lá para cima, e eu não sei o que aconteceu naquele dia, pode ter sido até uma crise de pânico, mas meu coração estava muito acelerado mesmo, o batimento estava muito alto, e eu voltei para a banheira, onde meu coração tinha acelerado, e consegui dominar, me controlar, consegui controlar minha mente, controlar o meu corpo, e eu falei, cara, agora nada mais pode me parar, e venci, entendeu? Cara, irado, uma das coisas que eu já falei aqui, que uma vez eu escutei o Tony Robbins, que é um palestrante bem conhecido aqui nos Estados Unidos, então ele tem vários conceitos muito legais, e eu lembro ele falando de uma coisa que, de novo, só quem, acho que viveu certas experiências como essa, como que você descreveu agora, acho que vai se identificar, que ele fala assim, tem uma diferença entre você acreditar em você, e você ter uma convicção, quando a convicção é uma parada tão forte, que você não sabe explicar, como você falou mesmo, ganhei, é uma coisa que você vai tão assim, tão mais forte, e não é de uma forma arrogante, né? Como ele pensa, oh, não, não, é tipo assim, eu não sei como explicar, mas não, vai, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, eu já tive situações que, poucas situações na minha vida assim, que eu tive uma convicção tão forte, e foi nesse esquema também, de uma dificuldade, de que você bota na cabeça aquilo, meu irmão, e de, e muita coisa também de visualização, provavelmente que te ajudou nesse processo também, você sempre fez visualização ou não? Ou naturalmente, mesmo que não fosse coach, mas você imaginasse as coisas todas, acho que naturalmente. É, sempre, é, isso desde 2011, depois do Segredos, eu comecei a fazer visualizações, mas assim, foram automaticamente, sabe, nunca foi assim, planejado, bem orgânica, a parada, imaginando mesmo. Foi acontecendo, entendeu? Mas depois de 2000, mas depois de 2019, depois da, quando começou a pandemia aí, eu comecei a trabalhar a meditação, aí foi o, aí foi que eu comecei a me encontrar, depois da meditação, entendeu? Mas até então, naquela época, nada. E isso que você está falando, Tony Robbins, cara, esse cara é, 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 é fora de sério. E assim, isso é total, faz total diferença, a convicção para você acreditar, uma coisa, você está muito convicto, você sabe que aquilo vai acontecer, não importa como, o seu objetivo é aquilo ali, você vai fazer de tudo ali, aquilo vai, vai acontecer, é como se fosse destino, vai acontecer. Já está escrita aquela porra ali, você vai com tudo, com total, é mais que confiança, né? É, é isso mesmo. É, não, mas é, porra, é sensacional. Agora, outra coisa também, aí a gente falou, no caso da performance, ruim, que foi aquela do Bob, você falou que provavelmente, foi uma das, você diz que, se você tiver que botar na balança, uma das, das não tão boas, está ali no top das não tão boas, né? Mais pelo estado emocional. E agora, olhando o pacote completo, quer dizer, pô, você treinou bem, estava saudável, chegou no dia, se sentiu bem, e conseguiu performar. Qual foi uma das melhores, assim, que você, que vem na sua mente, assim? Cara, eu vou te falar mais recente, essa agora. Isso, eu estava pensando nisso também, pelo teu estado emocional, né? Meu estado pleno, assim, de tudo, de equilíbrio, né? E eu entender que, a luta, ela é muito, mais do que soco, chute, torções. Ela é muito mais do que isso. Ela é, ela é, e eu vou deixar uma coisa aqui, bem clara aqui, pra você, e é o que eu penso, o que eu acho, é que o lutador do futuro, é o lutador que vai estar mais preparado mentalmente. Isso é fato, porque todo mundo sabe jiu-jitsu, todo mundo sabe wrestling, todo mundo sabe boxe, todo mundo sabe kickboxe, todo mundo sabe tudo, né? Mas, e todo mundo se alimenta bem, todo mundo tem um bom preparador físico, todo mundo tem um pacote completo, por quê? A informação tá muito fácil, vem muito fácil, você consegue a informação muito fácil, você consegue buscar os melhores profissionais em cada área, mas aqui não, aqui é diferente. Aqui exige uma performance além, maior, você precisa treinar muito isso aqui, igual você treina músculo, o cara tem que treinar muito isso aqui, isso aqui faz muita diferença, Gustavo, em sacanagem, muita, mas muita mesmo. Olha só, eu te dei um exemplo da minha luta, que eu achei que eu usei 10, 15% do que eu sabia pra ganhar uma luta agora, que era uma luta muito importante pra mim, porque eu vinha de derrota, eu tinha que performar, eu tinha pressão, família, mulher, amigos, treinador, todo mundo, o áudio do meu lado, o Júnior, que é um cara que eu admiro pra caramba, que eu tenho maior admiração, tava do meu lado ali, maior pressão do meu lado, eu tinha que estar muito pressionado, pelo contrário, eu tava muito em flow, eu tava num hiperfoco gigantesco, eu só vi o cara, e eu usei ali uma ferramenta minha ali, e consegui ganhar a luta, por causa da minha mente, entendeu? Se fosse há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu acredito que teria sido diferente, sabe? É, com certeza, isso daí eu sempre falo, alguma coisa vai ter que ser, vai fazer diferença, e vai ser a cabeça, você vê quantas pessoas, ou até mesmo oportunidades que eu tive de, em eventos grandes, ou alguém entrando num grande evento pela primeira vez, e já tem várias lutas de experiência, chega na hora, e dá aquela travada, então, cara, poder se soltar, né, a gente sempre, eu tava até conversando com um aluno meu, que foi competir esse final de semana, e eu tava falando pra ele, cara, você não, você não tem como controlar o resultado, mas você pode, o máximo que pode fazer, é você influenciar o resultado, como? Se preparando pra cacete, fazendo o teu dever de casa, e fazendo o melhor pra executar o teu game plan, e às vezes, mesmo você fazendo isso, às vezes, o teu melhor suficiente pra ganhar, e às vezes, o melhor não é, mas pelo menos, você vai estar com a paz de interior, pra mim, irmão, era eu ali, aconteceu que o cara, eu lutei muito bem, só que o cara lutou muito bem também, então, às vezes, as pessoas acabam se apegando, o que eu já fiz muito, quando eu era mais novo, quando você se apega muito ao resultado, só te atrasa, só te atrasa, lógico que tem aquela coisa, pô, é motivação, você é o título que você quer, ou o que for, mas, travesseiro foca em algo que você não tem controle, automaticamente, já bate aquela tensão, aquela tensão muscular, já começa a bater uma ansiedade, e aí, trava, e aí, depois, o que que acontece? é um, aí chega, meu irmão, a noite vai ser longa, bate no travesseiro, fala assim, meu irmão, não acredito, e aí, o que acontece? Às vezes, muita gente, aconteceu comigo na minha carreira no jiu-jitsu, quando eu era mais novo, você acaba ficando num ciclo vicioso, tipo assim, porra, o último eu já perdi, eu tenho que ganhar, aí você vai mais tenso aí, aí se você perde, fudeu, na outra, não vai ser melhor, você vai mais travado ainda, né, então, saber, muita gente acaba entrando nesse ciclo, não conseguindo sair, né, e às vezes acaba, de repente, largando, seja lá qual for o objetivo que essa pessoa tem, a gente tá falando de luta, mas o que for, né, e pode ser, meu irmão, um concurso, não interessa, o cara, porra, perde um, perde o outro, não passa, não passa, não interessa o que for, né, então, isso de focar realmente no processo, focar na performance, não é fácil, é difícil pra cacete, ainda mais hoje em dia, com tanta distração, e mídia social, e isso e aquilo, é, mas, cara, pô, muito legal, muito legal isso aí que você tá falando. É, porque tem muita, é muita distração, né, assim, são centenas, dezenas de distrações, se você desviar um pouquinho o foco ali, já era, já era, pode ser fatal, ainda mais se tratando de um esporte, como esse, que pode acabar a qualquer momento, né, que é o MMA, se você não tiver muito, mas muito focado, pode dar errado, entendeu? Isso mesmo. Cara, a gente chegando no final aqui da entrevista, e eu queria saber uma das maiores lições, eu gosto de perguntar não necessariamente disso, mas o ato de competir, né, que mais agregou na tua vida, uma das maiores lições, que a competição, seja lá qual for o tipo de competição, agregou pra tua vida pessoal, profissional? cara, competição, é, eu até gosto dessa palavra, né, a competição, a competitividade, eu acho que a competitividade, ela me ajudou em tudo, né, me ajudou a ser uma pessoa melhor, me ajudou a querer aprender mais, a querer evoluir, a querer progredir em todas as áreas, não só na parte de luta, mas ser uma pessoa melhor, me comunicar melhor, ajudar mais as outras pessoas, então a competição, eu acho que se eu pudesse dar um conselho pra galera que tá vendo esse vídeo, é que compita, entendeu? Compita, entra em campeonato, se você tem um filho que treine, ou que não treina nenhum esporte, coloca ele no esporte, faça ele competir, né, pra ele sentir, ver como é que é a competitividade, tá competindo com outra ali, isso vai fazer com que ele busque outros recursos, conforme eu busquei, pra querer melhorar, pra querer evoluir como pessoa, pra querer evoluir como atleta, né, e com isso você vai vendo, vai vendo um outro mundo, você vai buscando diversas ferramentas, e você vai construindo, né, o teu ser, vai construindo a pessoa que você quer ser, né, seja através de vídeo, através de livros, através de informações, através de network, através de conversa, igual a essa que a gente tá tendo aqui, na qual a gente tá aprendendo um com o outro, tô aprendendo pra caramba com você, igual umas palavras, e a gente vai moldando ali uma pessoa, então se pudesse deixar um aprendizado, aí o que a competição me ensinou, foi a competir, a ser competitivo, porque a competitividade é muito boa, isso faz com que eu cresça todos os dias, querer ser sempre o melhor, e quando você quer ser o melhor, né, você acaba buscando diversos recursos, e crescendo com a vida, crescendo todos os dias, né, eu gosto de falar isso, a construção todos os dias, eu não passo um dia, né, sem dar um passo rumo ao meu objetivo maior, aquele, igual você acabou de falar aí, agora você resumiu em uma só palavra, foi ser bem, não só ser confiante, conforme o Tony Obrador, convicção, né, convicto, né, você tá convicto, exato, é, você estar convicto que aquilo ali vai acontecer, que você vai chegar nesse objetivo, então a competição me ensinou isso, a ter confiança, a ganhar mais confiança, a melhorar a autoestima, e buscar recursos, e até ficar ali convicto do seu objetivo, que uma hora ou outra você vai atingir. É isso mesmo, e cara, competição, no caso, a gente falando de arte marcial, de jiu-jitsu, e eu falo pra todo mundo, assim, eu falo com pais, eu falo com alunos, eu falo o seguinte, a gente falando no caso agora de arte marcial de jiu-jitsu, eu falo, cara, o jiu-jitsu é uma ferramenta incrível de desenvolvimento pessoal, né, a competição, quando você vai numa competição, você aprende muito ao seu respeito, né, aos seus limites, aos seus medos, às suas ansiedades, e eu falo, cara, a pessoa que nunca competiu no jiu-jitsu, ele não precisa competir pra se beneficiar do bom do jiu-jitsu, lógico, mesmo que você não goste de competir, você vai estar em boa forma, aprender a se defender, você está se desafiando ali, você está competindo com o seu parceiro de treino, lógico, alguém está tentando fazer uma posição, você não está deixando, está brigando, eu falo, cara, você não precisa, eu falo pra todo mundo, falo pra paz, você não precisa competir pra você ter os benefícios do jiu-jitsu, contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta chamada jiu-jitsu, compita, porque isso, tudo que você sente, você está treinando, alguém bate na tua lateral, tu mesmo já bate aquele desespero, porra, num campeonato, multiplica por 10, por sei lá quanto, alguém bate na tua lateral, tu, caralho, aquela coisa, tudo é amplificado na competição, você vai treinar com alguém diferente, você bate, de repente, dá uma adrenazinha, você vai na competição, diz, a adrenazinha é o que? Mais amplificada, então, isso é que é o principal, eu vejo assim, da competição, essa ferramenta que, como, não dá nem pra imaginar, no caso, no caso, não tem nem como botar você como, exemplo, porque você é um lutador profissional, mas eu falo assim com pessoas, com, vamos supor, o cara treina jiu-jitsu, sei lá, 10 anos, pegou a faixa preta, aí eu falo, cara, tem como imaginar você treinando 10 anos da tua vida jiu-jitsu, nunca competiu, porra, com certeza o cara vai ser um cara confiante, vai ser um cara equilibrado, fato, agora, bota nesses 10 anos, não estou dizendo que o cara foi competidor de alto nível, o cara compete três vezes por ano, não tem nem como comparar o crescimento emocional que você tem, pelo fato de você estar sempre, o processo, você está se preparando, você está olhando, prestar atenção no que você vai comer, vai lidar com ansiedade, com nervosismo, lidar com sucesso, fracasso, de não ter os resultados, e isso, essas experiências, não tem preço, não tem preço, não tem nem, sacou, quando você falou, porra, e não ter uma performance, treinou pra caramba por um ano que chegou lá e não ter, e é uma das coisas que eu falo, que uma das maiores lições que a competição ensinou, ainda mais no jiu-jitsu, é que as coisas não acontecem sempre no jeito que você quer, na hora que você quer, e eu quero ganhar um campeonato, tem outras pessoas querendo ganhar também, tem outras pessoas querendo ser campeão, então, acho que essa humildade de acontecer, tem hora pra tudo, se você continuar fazendo o teu trabalho, você que está assistindo aí, e os resultados, de repente, não estão saindo do jeito que você quer, você não vai ser o primeiro nem o último, isso daí é parte da vida, agora a gente vê a diferença ali, a cabeça vai fazer a diferença, vai ser a mesma coisa, vai ser como você, quebrou a mão no meio da luta, continua, meu irmão, perdeu o emprego que você tinha de tantos anos, você tem filho, cara, meu irmão, a briga continua, não tem essa, tem que continuar trabalhando em cima e sempre de olho na mente, e, pô, lê um pouquinho aqui, pega uma informação que é tanta informação fútil também, pô, em tudo quanto é lugar, então, meu irmão, preste atenção com quem, com quem você está conversando, preste atenção qual o conteúdo que você está absorvendo, lógico que a gente vai consumir, pô, coisa engraçada, dar uma curtida, entretenimento, mas, olha, olha outras coisas que vão fazer uma diferença na sua jornada, então, sempre tento usar o podcast para isso, é uma forma de, eu já comecei, eu faço isso, no caso, com os vídeos, ainda mais no jiu-jitsu, acho que eu fui um dos primeiros a fazer isso, a apresentar desenvolvimento pessoal para as pessoas, porque no começo, eu falei assim, e aí, metal coach, caralho, essa coisa de maluco, não, tem que sair na porta, peraí, calma, cada um tem a sua batalha interna, respeita, cada um tem um motivo, de repente, o cara tem a cabeça forte, mas naquele momento, está passando algo na vida, que está causando a cabeça e não está forte, então, foi um jeito que eu consegui de introduzir para as pessoas desenvolvimento pessoal, só abre um pouco o olho de um, não julga, não, tem para ser, não, calma, só não subestima a importância e o poder de um livro, de uma palavra, de um vídeo, de um áudio, que com certeza impacta a vida de tantas pessoas e hoje em dia você está fazendo trabalho também, até fala aí a respeito do teu trabalho, do teu Instagram também, que você está fazendo mais vídeos, entrevistando as pessoas depois também. É verdade, igual você falou aí, não julga, não tente julgar o poder também de uma pergunta, de uma pergunta poderosa que vai fazer você pensar também, porque as pessoas banalizaram muito, principalmente acho que aqui no Brasil banalizaram a palavra coach, hoje em dia todo mundo é coach, o cara é coach de musculação, o cara é coach disso, só que não é bem assim, hoje em dia todo mundo é coach, então fica complicado, quem é coach mesmo, quem estudou para isso, sabe que não é assim, enfim, isso que você está falando, a gente poder consumir conteúdos bons é a mesma coisa que a gente está se alimentando, a gente tem que ver o que a gente está comendo, se o que a gente está comendo é saudável ou não, serve para a mente, vou me alimentar de quê? O que eu estou vendo? Vou ficar vendo TikTok o dia todo? Vou ficar vendo, jogando joguinho o dia todo, não que isso seja errado, errado é o cara que faz isso às seis da tarde até meia-noite, no outro dia ele acorda as horas para trabalhar e vai até cinco da tarde quando acaba o trabalho dele e já vai e bota a cara dele para jogar ou para ver a dancinha e não procura evoluir enquanto os filhos estão precisando de alguma coisa, enquanto a família está precisando de alguma coisa, não existe certo e errado, existe um momento para cada coisa e assim, o trabalho, Gustavo, que eu vim fazendo, cara, foi justamente por causa dessa demanda, eu senti que tinha, senti uma demanda muito grande de mensagem, de direct, tinha galera perguntando, muita coisa, eu abri a caixinha de perguntas, tinha muita pergunta sobre luta, sobre mentalidade, o que que passa na cabeça, como é que eu melhoro, como é que eu faço para melhorar a minha ansiedade antes da luta, melhorar meu nervosismo, e aí eu comecei a usar a minha experiência, mais as técnicas que eu tenho, e falar, cara, pensa assim, assado através de perguntas, faz isso, e aí eu comecei a ver que isso começou a gerar resultado, e aí eu falei, cara, quer saber, em vez de eu ficar aqui um tempo com um cara como esse que eu não tenho, eu posso abrir um espaço para ele, uma hora que eu tenho um tempo melhor, que eu vou poder ajudar ele de uma forma muito melhor, ele vai gostar muito mais com isso, e vai ser bom para ambos, e aí eu comecei a abrir uma consultoria, e aí depois eu fui vendo que a demanda foi muito grande, no momento que eu falei assim, cara, agora não tem nem como eu abrir mais espaço, porque está me atrapalhando nos meus treinos, mas eu posso fechar aí oito por semana, oito consultorias por semana, e aí comecei a desenvolver mais isso, e eu vi que a galera gosta muito, pergunta mais no Instagram, e o pessoal vem falando muito de corde e peso, aí eu criei também um sistema de corde e peso, porque eu me ferrei muito no corde e peso, eu me quebrei muito a cara no começo, sofri muito, as semanas da luta para mim eram as piores que tem, e aí eu falei, cara, vou mostrar um método que eu faço junto com a Emy, com alguns da minha equipe, não todos, que fazem esse método que funciona, eu vou mostrar exatamente o que eu faço ali dentro, como é que eu crio uma boa base, o que eu faço na semana da luta, como é que eu treino de maneira inteligente, sem perder performance, sem me desgastar muito, e sem ficar na escassez de água, sem ficar na escassez de alimentos, me alimentando cinco vezes por dia, e cortando peso, bebendo bastante água, e cortando peso, de uma maneira muito mais suave, que não agrida tanto o corpo, aí eu criei esse sistema também de corte de peso, que eu vou lançar agora até semana que vem, mas já abri, fiz um pré-lançamento para a galera que sempre pedia, criei algumas turmas, e aí eu vou fazendo esse processo, Gustavo, de corte de peso, vou mostrando para a galera o que eu faço, ajudando de alguma forma, para a galera não sofrer tanto, para a galera não quebrar a cara, inclusive, quando eu abri esse programa, o que mais entrou no meu curso, a primeira turma, foram mais nutricionistas, no começo a galera criticou, mas assim, quem entrou mais foi um nutricionista, e teve uns três caras que são nutricionistas, que são, dois são de Abu Dhabi, um é dos Estados Unidos, brasileiros, e eu me liguei depois, falei assim, pô, legal, são pessoas que têm um conhecimento, fizeram uma faculdade de nutrição, entendem para que serve cada alimento, mas estão ali entendendo de um processo que é novo, que ninguém nunca falou, estão tendo a humildade de querer aprender ali, com quem já fez isso há 14 anos, então, esses caras realmente, assim, pô, é, entendem, são caras que tem, que pensam fora da caixa, sabe, porque eles sabem que um corte de peso para um untador de MMA, é muito diferente do emagrecimento que ele vai fazer para uma pessoa normal, entendeu, então, o que a gente faz, e o que a gente faz, assim, querendo ou não, afeta um pouco a saúde, tem que ser realista nisso, só que, eu estou fazendo de uma maneira que afete menos, que o organismo não fica, é desidratado por mais de 24 horas, no máximo 13 horas desidratado, entendeu, as outras, a parte da semana toda eu estou muito hidratado, estou me alimentando bem, eu estou cortando peso e estou me hidratando, da mesma forma, em 14 horas só que eu corto o líquido total e fico desidratado, porque eu sei que ficar desidratado é muito ruim, eu corro riscos, né, então, tem que fazer o que? Minimizar risco, e aí eu explico para o cara o sistema que eu faço, eu explico como que eu treino sem me desgastar muito, fazendo a supercompensação de energia, para o dia da luta, que é mais importante, porque se eu gastar energia na semana da luta, perder performance, eu posso perder performance na luta, porque o corpo precisa de 48 horas, isso é comprovado cientificamente, o corpo precisa de 48 horas para se recuperar 100%, então, se o cara se matar ou fizer exercícios no processo de corte de peso, na semana de corte de peso, ele pode afetar a performance dele, então, eu explico tudo isso e falo do jeito que eu faço, da maneira que eu faço, para ele fazer, eu gosto tanto de usar isso, o máximo de suor para o mínimo de esforço, então, o sujeito, ele sabe como é que eu treino, e eu corto muito peso, e eu sou magro, sou leve, porque o cara que corta 10 quilos e ele tem 90 quilos, é muito mais fácil do que o cara que corta 10 quilos e tem 70 quilos, porque ele tem o percentual de massa muscular muito maior, então, perder massa muscular é muito mais fácil, entendeu? A massa magra é muito mais fácil, um cara que tem 90 quilos, ele tem muito mais massa magra do que um cara que tem 70 quilos, como eu, então, eu explico ali a diferença, primeiro, eu emagreço, depois eu corto peso, que tem a grande diferença de emagrecer para cortar peso, enfim, eu boto um processo todo gigantesco ali, empacotei, falei, está aqui na tua mão, você não faz de um jeito mais saudável e de um jeito melhor se você não quiser, e é um produto exclusivo, ninguém tem isso, ninguém nunca falou sobre isso, as pessoas que falam, falam com receio, porque é um produto meio novo, eu sei que pode ter gente que queira vir me processar, mas já tomei todos os devidos precauções, explicando que isso não substitui um parecer médico, nem um parecer nutricional de nutricionista, que isso tudo foi feito através de muitos testes, não sou eu só que estou falando que está funcionando, por isso que eu chamei o Dedé para falar também, o Júnior para falar, barão para falar, entendeu? São galeras que passam por esse processo, sabem, já sofreram muito na pele como é que é cortar peso sem informação nenhuma, e a gente paga um preço caro com a nossa própria saúde, então isso é uma forma também de poder passar para outras pessoas um conhecimento como esse, eternizar um conhecimento, e ir desenvolvendo, porque o conhecimento ele nunca acaba, quanto mais você aprende, quanto mais você vê que você tem que aprender mais, então esse é o trabalho que eu estou fazendo, conciliando junto com os treinos, mas quando termina o treino, quer dizer, quando termina não, quando fecha a luta, eu foco só para o treino, aí eu desmarco tudo e faço o hiperfoco, entendeu? Porque esse é o meu objetivo maior no momento. Show! Dudu, pô, papo irado, cara, eu não boto o limite de tempo, eu boto e deixo rolar, sacou? Então, acho que o papo foi bem legal, acho que tem várias deixas muito boas, várias dicas boas aí, só de o que o pessoal que me manda mensagem, fala, o pessoal consegue se, às vezes não é, ah, a dica é não só a história em si, a experiência em si, que coisa passou, e traz um filme, cada um tem a sua dificuldade, de repente a maioria das pessoas não teve uma mão quebrada numa luta, mas teve outras dificuldades que aconteceram, então a ideia é desse Mente Blindada 24 barra 7, de você estar mesmo Mente Blindada 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque a batalha interna, externa, é diária, você não se livra, a batalha interna, fala a voz, aquela voz negativa que é o teu rumo, a gente vai ficar contigo para o resto da vida, você aprende a estar mais consciente da voz, bate uma onda negativa, daqui a pouco, opa, peraí, deixa eu dar uma analisada, dar uma filtrada aqui, e aí pum, você continua, então lógico que é um processo, nunca vai terminar, não vai ser, nossa, cheguei, estou 100% emocionalmente, isso daí é sempre um processo, eu falo que essa inteligência emocional, a gente nunca vai chegar no nível 100, vamos supor, mas a gente está, se alguém fala, se você está no nível 20, agora não tem problema, trabalha para estar no 21, estou 20, eu quero 80, não, alto nível não é assim, a melhora no alto nível não é de, estou 60, agora eu quero, mês que vem, não, 61, não tem problema, aos pouquinhos, 60 e meio, ler um livro, é esse meiozinho, esse 1%zinho, pequenininho, é uma página de um livro, que de repente fez um impacto, eu não vou lembrar de tudo que eu li em um livro, mas às vezes o que você precisa é de uma página, que você lê um livro, aquela página te marcou, meu irmão, para mim está bom, sabe, é que nem num seminário de jiu-jitsu, você vai, teve um toque maneiro que você aprendeu, opa, já está bom, já está legal, exatamente, não, isso que você está falando não faz total sentido, cara, agora veio até um insight da minha cabeça, que eu li o livro A Arte da Guerra já umas três vezes, mas assim, eu li ele, Gustavo, depois da minha luta, dessa minha penúltima luta que eu fiz, na minha última luta que eu fiz no Bellator, mas se eu tivesse lido esse livro antes, eu não teria aceitado essa luta, porque Zoom, Zoom fala ali, deixa em diversas, jamais pode ir para um território, você jamais pode ir para uma guerra sem conhecer o território do inimigo, sem conhecer o que o inimigo faz completamente, como ele pensa, como ele age, você não pode aceitar uma guerra ali com pouco tempo para se preparar, sabe? E se tratando de uma guerra mesmo, uma luta que você vai fazer ali, vai estar num evento, dos maiores eventos do seu mundo, lutando contra um cara ali que está em alta performance, está em ascensão, você não pode fazer isso. Então, a arte da guerra, ela explica exatamente o que você tem que fazer quando você vai lutar com o adversário, você tem que estudar o cara, você tem que estudar o território, você tem que estudar tudo o que está envolvendo ali a guerra, não é só você contra o cara, existem muitas quantas fatores ali em volta que pode influenciar no resultado. Então, se eu tivesse lido esse livro antes, eu não teria aceitado essa luta. Isso aí, parte do aprendizado. É o que? Aprendizado, meu irmão, aprendizado. Isso aí. Dudu, brigadão, irmão, valeu mesmo aí pela disponibilidade, e o pessoal que tiver qualquer dúvida, sugestão, só mandar uma mensagem, normalmente eu olho o meu Instagram, Gustavo Dantas BJJ, pode mandar, tiver alguma perguntas, eu sempre tento, às vezes o pessoal tem sugestão, de pessoas para entrevistar, só mandar também. Então, Dudu, brigadão, irmão. Obrigado você, Gustavo, obrigado pela oportunidade, espero que a galera goste aí, e pô, quisendo uma próxima, estou aí contigo, tá? Brigadasso pelo convite mesmo, para mim foi uma honra. Demorou, valeu galera, tamo junto, os...